A presidência no Brasil A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e, em audiência pública, debater o fortalecimento dos conselhos municipais do meio ambiente por meio dos planos municipais de conservação e recuperação da mata atlântica. Faça-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento da votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimentos... De autoria da deputada Beatriz Serqueira. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de participação popular. Deputado, que é subservo e requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater a ação truculenta e uso de força desproporcional da Polícia Militar de Minas Gerais, na manhã do dia 14 de 3 de 2019, no município de Sarzeto, durante ato passivo das mulheres que denunciavam os crimes da Vale em Brumadinho e reivindicavam justiça para o assassinato da vereadora Marielle Franco. Em votação e requerimentos, deputados, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de participação popular. Deputado, que é subservo e requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para debater os impactos sociais, ambientais e econômicos da monocultura do eucalipto no Vale de Quichonha. Em votação e requerimentos, deputados, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão de participação popular. A deputada, que é subservo e requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, que seja realizada a audiência pública para homenagear o excelentíssimo e reverendíssimo senhor arcebício Dom Valmor pelos 15 anos de serviço prestado como arcebício Arquidiocese pelo Horizonte. Da deputada Ana Paula. Em votação e requerimentos, deputados, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Indaga aos deputados se há alguma matéria a ser tratada. A reunião está suspensa por tempo determinado. Ana Graniac, coordenadora técnica do projeto de fortalecimento dos conselhos municipais do meio ambiente. Germano Luiz Gomes, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Alexandre Túlio, professor da... Representando Lavínia Rosa Rodrigues, reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eduardo Machado de Farias Tavares, assessor... Mário de Lacerda, secretário municipal de meio ambiente. Licínio Xavier, assessor de meio ambiente, representando... Juvan Rezende Araújo, presidente da Associação Mineira de Municípios. Antônio Augusto de Mello... Mauro Guimarães Giniz, biólogo responsável e substituto pelo Núcleo de Biodiversidade e Floresta... José Fernando, prefeito de Delfim Moreira. Daniel Cicupi... Janaina Mendonça Pereira, analista ambiental do IEF. Guilherme de Castro, diretor do meio ambiente da Prefeitura de Governador Valadares... Maravilha de Castro, diretor do meio ambiente da Prefeitura de Governador Valadares... Maravilha de Castro, diretor do meio ambiente da Prefeitura de Governador Valadares... Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar o login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook e do Google. Por isso, as perguntas poderão ser lidas, respondidas na fase de debates ou qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas aqui, nessa audiência pública. No momento... ...ambiente, qualquer questão relacional do meio ambiente sempre é importante. Mas, nesse momento, mais ainda, nós iniciamos o ano... Nós iniciamos o ano aí, os nossos trabalhos, tendo de conviver mais uma vez com o crime ambiental. ...do outro mandato, em um ano de mandato, foi o crime de Mariana. E acho que cada dia mais é importante nós estarmos debatendo sobre a questão do meio ambiente. Até chegarmos a um dia que as pessoas... ...humana mesmo. A preservação da espécie humana, em primeiro lugar. Talvez aí, quando cada um tiver esse olhar para ele, para o filho, para os netos... ...e ser profundamente a servidora Janaína, do IEF, foi quem nos provocou, nos apresentou a Mariana, que estava querendo lançar esse... ...facilhação popular, nesse intuito que nós possamos fortalecer... ...os conselhos municipais do meio ambiente. E, hoje, num bate-papo no meu gabinete... ...a Mata Atlântica, né, Mariana? Mas outros biomas, porque nós temos muitas cidades que são outros biomas no nosso estado. E é interessante que nós possamos usar essa audiência também para fortalecer essas outras questões. Desculpa, tem muitos secretários aqui presentes, agradeço, viu? Tem muitos secretários de cidades aqui presentes, mas, infelizmente, não dá para... ...não comporta todos aqui na mesa. Você será... Eu vou passar a fala agora à Mariana, que vai nos apresentar o plano, o projeto. A audiência pública, eu costumo dizer que, para nós, parlamentares... ...é para isso que nós estamos aqui, mais ouvir do que falar. E, a partir daí, eu vou abrir a fala para as autoridades. Mariana, com você. Muitíssimo feliz de estar aqui, hoje, lançando essa iniciativa, que é da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente. E tem sido realizada... Nós contamos, nos 17 lançamentos, com o apoio dos deputados e coordenadores das frentes parlamentares ambientalistas. Aqui, no Estado de Minas Gerais, nós estamos em processo de definição desse representante... ...que têm interesse nessa pauta, que nos apoiam nessa agenda e que vão compor, com certeza, todos os esforços realizados pela NAMA e nossos parceiros em função dessa agenda pela implementação da Lei da Mata Atlântica. ...para o planejamento e a qualificação, realmente, do trabalho de planejamento nos territórios municipais, principalmente, que é o objeto e a missão institucional da Associação Nacional dos Órgãos... ...e o representante da NAMA Estadual, Danilo Vieira, que é secretário de Meio Ambiente de Nova Lima. Em seguida, ele fala com a gente. Não sei por que ele está lá. Na verdade, ele tinha que estar aqui com a gente. Em todo caso, por favor, venha... Em seguida, eu vou rapidamente contar para vocês. Na verdade, preciso aqui agradecer ao nosso anfitrião, aos nossos anfitriões, na verdade, ao deputado Jean Freire e ao deputado Jean Freire. Não estaríamos aqui, de fato. E a todos os presentes, mais uma vez, convidando também a ANDA, que é a organização não governamental, que atua proativamente em função da agenda dos planos... ...a gentileza, convidá-la a compor conosco. Se preferir ficar tudo bem, não tem problema nenhum. Ok. Então, em seguida, eu vou rapidamente passar para vocês a composição técnica... ...como apoiadora à Organização Nacional das Nações Unidas. A ANAMA trouxe essa proposta para o intermédio da Marimar Ambiental, que é a consultoria... ...desde 2015, nessa agenda, estimulando e trabalhando junto aos estados, poder executivo, ministérios públicos, academia, em função de instituir, de fato, essa agenda nas políticas públicas do estado. Então, o projeto busca, objetivamente, trabalhar a agenda do plano municipal da Mata Atlântica para fortalecer a atuação dos conselhos municipais da Mata Atlântica, de meio ambiente, que são, na verdade, os responsáveis... ...a segunda lei da Mata Atlântica, que é o único instrumento de planejamento que detém, necessariamente, a necessidade da aprovação no Conselho Municipal, que é, na verdade, o grande diferencial dessa proposta. ...da implementação de políticas públicas nesse sentido. Infelizmente, a nossa sociedade ainda não entendeu que, na verdade, a gente está falando de qualidade de vida, de saúde pública, quando a gente fala de planejamento ambiental. Então, um dos nossos objetivos primordiais... ...que, quando a gente fala de Mata Atlântica e de outros biomas, como bem mencionou aqui o nosso deputado Jean, é para falar realmente da qualidade de vida das nossas populações e não necessariamente, simplesmente, da fauna... ...dessas ações que a gente vai realizar aqui. Vamos lá. Então, o projeto busca, com objetivos amplos, a sensibilização das pessoas, para que a gente entenda que é importante a sociedade... ...de cobrar as questões, mas, principalmente, na hora de elaborar boas propostas para o desenvolvimento de políticas públicas, a conscientização dos gestores, que é levar as informações importantes, pertinentes, à questão do planejamento... ...no sentido de estrutura ambiental nas cidades. A NAMA tem aí esse objetivo de estruturar e capacitar as equipes municipais no sentido da gestão ambiental. E aí, essa... ...são, de fato, dos conselhos municipais de meio ambiente para que sejam promotores e responsáveis pelo monitoramento dessas políticas públicas. Aproximá-los dessa proposta e trazê-los realmente... O que nós realizamos hoje é uma das ações de mobilização e sensibilização para conversar de uma forma mais aproximada com vocês aqui nos estados. O curso... ...de todos os atores que tiverem interesse. Hoje, em Minas Gerais, nós temos em andamento o curso. Todos os interessados podem acessar o site que está ao final da apresentação para realizar... ...municípios que nós trabalhamos mais ativamente, mais de forma mais aproximada, para a realização do plano. Então, nós temos hoje 15 municípios que estão trabalhando conosco e hoje, inclusive, vamos assinar aqui... ...desses promotores e municípios capilarizadores de boas iniciativas. Então, nós queremos promover boas experiências para que sejam exemplos para outros municípios que tenham interesse em desenvolver... ...consulta pública de percepção ambiental, que foi uma ferramenta que nós incluímos dentro do processo do Plano Municipal da Mata Atlântica para buscar potencializar realmente a participação da sociedade civil. Não temos hoje, infelizmente, é um entendimento da sociedade civil sobre quão importantes são as políticas públicas voltadas para a questão ambiental no sentido da sua própria qualidade de vida. Então, a consulta pública tem esse objetivo, não só de... ...a esses aspectos, mas também, principalmente, de levar a esses participantes a oportunidade de refletir e trabalhar esses temas de uma forma mais relacionada ao seu cotidiano. Esse é o termo de parceria que nós vamos assinar hoje com o nosso representante do município de Teófilo Ottoni, dos estados que compõem o bioma Mata Atlântica. Aqui, um pouquinho do que é a Mata Atlântica, do que a Mata Atlântica representa hoje dentro dos territórios e para as populações dentro dessas áreas. Então, nós temos 17 estados que compõem 3.400 municípios, 70% da população brasileira mora na área de abrangência da Mata Atlântica, o que torna, então, como o maior vetor de pressão a questão da urbanização. e não tem mais vetores negativos que influenciam negativamente essas áreas e a conservação dessas áreas, a gestão sustentável dessas áreas, é, infelizmente, a urbanização ou o crescimento urbano desordenado, que pode ser, fortalecidos como plano diretor, por exemplo. Em seguida, a questão dos serviços ecossistêmicos. Quando a gente fala de Mata Atlântica, a gente está falando de serviços ambientais fundamentais para a qualidade. Que abastece as nossas populações, que abastece a nossa agricultura, nossa pecuária e todas as outras atividades econômicas fundamentais para o nosso desenvolvimento. Então, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade... ...deu aí, recentemente, uma estrutura para os tomadores de decisão terem como instrumento de gestão informações pertinentes à relação que a gente tem com relação à manutenção e à questão da qualidade de vida. Então, esse documento está disponível e aí eu ofereço aos senhores para que trabalhem com ele, porque realmente é riquíssimo. Mais um pouquinho de biodiversidade e um pouquinho do que são os serviços ecossistêmicos. Fica um pouco longe... Esse termo técnico, na verdade, representa basicamente a nossa sobrevivência. Então, é o que a gente busca aí, criar uma comunicação que chegue até as pessoas e que sensibilize nessa abordagem. Porque a gente não conseguiu... Essas questões são fundamentais realmente não para a questão do mico-leão-dourado ou da palmeira-jussara, mas sim, fundamentalmente, para a nossa sobrevivência. Então, aí, a Plataforma MapBiomas é uma outra... ...territorial. Ela concentra uma base de geoprocessamento de diversas bases que hoje mostram para a gente a transformação do uso do solo de todo o território brasileiro, desde 1987 até... Mais para frente, vou mostrar para vocês como é que ela funciona. Esse aqui é o retrospecto de como é que aconteceram as ações com relação à implementação da Lei da Mata Atlântica nos municípios desde 2006, 2008, quando foi regulamentada. ...mata atlântica. Então, nós tivemos aí, em 2008, um edital do Ministério do Meio Ambiente que selecionou diversas instituições, parceiras, inclusive, aqui presentes, que trabalharam com a gente para institucionalizar... ...pessoa que o mais interessante dessa iniciativa foi o formato revista, justamente pensando nessa questão que a gente não consegue comunicar com a população. A gente não tem ainda uma abordagem que realmente e a gente traduziu esse documento técnico inicialmente publicado num formato revista, para que as pessoas realmente tivessem um pouco mais de possibilidade de aproximação desse conteúdo. ...viabilizado e elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente de diversos parceiros, a SOS Mata Atlântica, a FGV, ANDA, diversas organizações participaram da elaboração desse instrumento, que foi revisto e agora, mais recentemente, vai ser... ...para nós. Inclusive, eu quero me comprometer aqui a deixar no gabinete dos senhores deputados essa publicação à disposição dos municípios, para que eles tenham aí a possibilidade de ter acesso, como a gente não vai ter como encaminhar, se o senhor puder deixar uma caixa, por exemplo, estabilizar, não tem problema. Peço para o Ministério do Meio Ambiente mandar para cá. Roteiro metodológico, maravilha. Em 2014, a parceria da SOS Mata Atlântica com essas consultorias que hoje são responsáveis... ...hoje ele está na sua décima edição, então já são mais de 5 mil pessoas que realizaram esse trabalho. Só para eu ter uma ideia, alguém aqui já fez o curso online? Alguém já teve acesso ou ficou sabendo? ...que as pessoas realmente tiveram acesso a esse instrumento e que realmente tem sido aí uma oportunidade. Em 2015, mais uma vez, a SOS com ações no âmbito federal, nós fizemos um requerimento de informação ao Ministério do Meio Ambiente na lei da Mata Atlântica e que é, na verdade, condicionado à elaboração dos planos. A lei, de fato, cria o fundo e condiciona o acesso ao fundo àqueles municípios que têm o plano pronto. Então, os fundos disponíveis e o que realmente nós não tínhamos era uma demanda com relação ao acesso a esses instrumentos. O que nós queremos é promover que realmente esses instrumentos aconteçam para que aí a gente entre realmente com requerimento para que esse fundo seja disponibilizado para implementar... ...com os estados, agenda preliminar, consulta pública de percepção ambiental incluída no roteiro metodológico como instrumento de mobilização dos atores. Espera aí, está lendo. O cenário, em 2016, nós tínhamos aí esses atores, esse número de municípios. Hoje, a gente já está com um número mais expressivo, não é, Belô? O pessoal da Mata Atlântica, da SOS Mata Atlântica, fez um levantamento a partir de... ...de realização dos planos. E aí nós temos um número um pouquinho melhor que esse aí, hoje, de fato. Nós só aguardando aqui. Próximo slide. ...plano municipal do Estado. Aqui, a figura do Estado de Minas Gerais com decrementos 2016, 2017 ressaltados. A gente não consegue ver muita coisa, mas o Atlas traz essa informação para a gente. E a gente... ...atlas que discrimina, de fato, o que a gente estava vendo lá no mapa. Então, a gente tem hoje uma porcentagem total natural de remanescentes de 11% do que a gente tinha originalmente no Estado de Minas Gerais. Algumas iniciativas que já ocorreram, que estão ocorrendo no Estado com relação ao estimular os instrumentos. Então, o município de Extrema, o secretário Paulinho, tem lá uma iniciativa de pagamento de serviços ambientais. ...da região ali da Mantiqueira. Então, serão 280 municípios que serão beneficiados com essa iniciativa, com apoio também da SOS Mata Atlântica e outros parceiros, para que... ...mata atlântica, levando a possibilidade do PSA como uma alternativa interessante para a gestão territorial. A estratégia por núcleo, um pouquinho do que é o projeto. Aqui, o mapa da área de atuação. Eles definiram essa... ...está disponível também lá no site da Ambiental para vocês verem com mais detalhamento. Outra iniciativa, o consórcio da Serra do Papagaio. Foram lá oito municípios que compõem, também estão se estruturando. Essas são iniciativas que estão ocorrendo para a gente trabalhar junto deles. Essa daí, como, mais uma vez, frisou o nosso deputado Jean, foi a questão de a gente trazer não só a Mata Atlântica para o planejamento... ...de São Paulo, nós temos uma área em transição. Então, o município é composto, basicamente, por Mata Atlântica e Cerrado. Óbvio que, infelizmente, no Brasil, nós não temos uma lei específica que trabalhe os outros biomas. Então, a gente tem trabalhado a lei da Mata Atlântica e trazido a oportunidade... ...fase na Convenção de Diversidade Biológica. A CDB já promove que existam os planos locais de biodiversidade. Então, a única diferença entre os planos locais de biodiversidade e o plano da Mata Atlântica é que o de biodiversidade... ...picipal de meio ambiente. Então, nós trouxemos essa estrutura metodológica do roteiro para os municípios que não são da Mata Atlântica, para que tenham também essa promoção desse planejamento voltado para a qualidade de vida e da nossa biodiversidade. ...algumas experiências. Depois, a apresentação fica disponível. Vamos avançar para todo mundo falar. Em Caxias do Sul, o plano tem objetivos gerais, conservação e restauração. ...específicos do seu instrumento. Então, o Caxias do Sul definiu que como prioridade deveria trabalhar o cadastro ambiental rural. nas suas propriedades rurais, que abastecem hoje 80% de serviços agroflorestais. Abastece de agricultura 80% do estado do Rio Grande do Sul. Então, eles produzem muito alimento e 50% do trabalho do município. Então, os dois objetivos específicos foram o cadastro ambiental rural e o inventário de urbanização urbana. Então, quais foram os principais benefícios dessa estrutura, desse objetivo específico? Dentro do cadastro ambiental rural, eles conseguiram identificar 70% de cobertura vegetal dentro do que está previsto na lei. Esses 70% são hoje objetos de pagamentos para os serviços ambientais. Então, esses produtores que... hoje, PSA, em função de uma estratégia que o Plano Municipal trouxe. Aí, um pouquinho do MapBiomas. Aí, a estrutura, aquela plataforma que concentra diversas bases de geoprocessamento e que... o uso do solo desde 1987 até 2017. Esse daí, então, a gente tem o número de cobertura vegetal em hectares aqui no estado de Minas, no ano de 2017. Aqui, a gente tem... que vai ser aqui o nosso parceiro, assinar conosco. Tivemos aí... Aqui, a gente tem um diferencial. Depois, Janaína pode contar para a gente um pouquinho com relação às mudanças de uso do solo, uma dinâmica um pouco diferenciada do resto do país que equilibra aí a questão do uso do solo. Então, a gente não tem tanta diferença na cobertura vegetal de 2017 para 87. Vocês podem ver aí. Esse daí, lá embaixo, tem uma linha do tempo que mostra de quando essa imagem é... Aquela anterior era de 87, que mostra que não houve grandes transformações. Janaína explica por quê. Em seguida, o componente básico do plano municipal da Mata Atlântica. A composição básica do plano municipal é a... com o mapeamento de remanescente de 1 para 50 mil. A gente sabe que essa escala não é o ideal para trabalhar no âmbito do município, mas é um primeiro passo para a gente, inicialmente, trabalhar a questão do planejamento territorial. A indicação dos principais vetores de desmatamento. Então, em função desse diagnóstico que nós tivemos, com relação ao que há de remanescente, o que há de áreas prioritárias para restauração, inclusive, vamos juntos com a sociedade civil, com o Conselho Municipal de Mata Atlântica, com as melhores estratégias e as viabilidades que nós temos realmente para implementar ações em função desses vetores que foram identificados. Então, todo esse processo, ele obrigatoriamente deve ser aprovado no Conselho Municipal e... ...do início, desde a sua proposição, para que não haja nenhum tipo de dificuldade realmente da sua implementação futuramente. quando a gente tem a sociedade civil junto com o poder público realmente implementando políticas públicas, a possibilidade da EFC... Sim, 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 claro. Aqui está o destaque, mais uma vez, ao parágrafo único, claro, que o plano é obrigatoriamente aprovado no Conselho. Aí os atores e a sua colaboração efetiva... ...atribuição muito importante, e, às vezes, infelizmente, na maioria das vezes, esses diversos atores trabalham suas agendas dissociadas realmente de uma estratégia conjunta. Então, é um treinamento, buscar apoio integrado tanto da Assembleia Legislativa como do Poder Executivo Estadual, como das organizações não-governamentais, da Academia, da Anama Estadual, dos nossos diretores, das autarquias e de todas as... São ações conjuntas que a gente pode adotar e, aí, otimizar todo esse trabalho que a gente tem que fazer. Então, basicamente, o Ministério Público tem aí, tem tido um trabalho muito efetivo há uns oito meses ou dez meses... ...ântica, que foi, na verdade, um desdobramento de uma ação de um promotor do Paraná, o Alexandre Gaio, que fez aí um levantamento, uma ação... para justamente entender como é que é essa história da fiscalização, como é que está acontecendo e quais são os principais gargalos dessa ação para que a gente tenha, realmente, de fato, a fiscalização mais efetiva. A Assembleia Legislativa, os órgãos estaduais... ...com o interesse de trabalhar em conjuntamente conosco e aí se apropriando de todo esse conhecimento técnico que os estados têm hoje para disponibilizar, principalmente, no sentido de mapeamentos. Vamos lá? Ah, sou eu. Basicamente, ele é catalisador de diversas iniciativas e o ideal era que, na verdade, ele conversasse com todos os outros instrumentos pré-existentes nos municípios. Infelizmente, a gente não tem um costume de fazer um planejamento integrado que, muitas vezes, se sobrepõem em ações estratégicas e até em objetivos específicos. Então, a ideia é que a gente faça, realmente, um levantamento da gestão desse município dentro do diagnóstico para entender quais são as estratégias conjuntas que a gente pode trazer e... Ah, sim, só focando na história do plano de bacias, que a gente vai ter provavelmente uma ação muito interessante na bacia do Mucuri. Então, a Jana pode contar um pouquinho mais para frente e, mais futuramente, a gente vai contar da experiência para vocês. Então, a partir das áreas de ações prioritárias, alguns desdobramentos importantes, obviamente, o maior deles, conservar a remanescência da Mata Atlântica, aumentar a Mata Atlântica com a restauração, diminuir as pressões com essas estratégias conjuntas, pedindo ajuda à sociedade civil para definir, realmente, estratégias que atendam a essa necessidade, conciliar outros programas e projetos, conciliar com a estrutura do município. Não adianta a gente ter um plano perfeito com o projeto responsável para fazer a implementação de todo esse trabalho. Então, é importante a gente configurar instrumentos que sejam realmente viáveis e aplicáveis dentro da estrutura que a gente tem hoje dentro dos municípios e prevendo, obviamente... Aí, mais um pouquinho. Esse daí é o processo do roteiro metodológico, daquele roteiro que nós fomos... que nós... é óbvio que essas quatro etapas vão ser distribuídas dentro de um cronograma que seja possível para cada uma das equipes técnicas e, claro, obviamente, revisto dentro de um período de tempo importante para que novas metas e estratégias sejam definidas. Nós introduzimos a adaptação baseada em ecossistemas dentro do processo. Então, a lente climática, hoje, é uma oportunidade que nós temos dentro do processo para que a gente possa avaliar realmente quais são as vulnerabilidades que são importantes para a gente trabalhar. Então, o plano traz também para a gente essa oportunidade também numa parceria com o Ministério do Meio Ambiente no programa Mata Atlântica e Mudanças do Clima, que tem apoiado bastante a gente nessas ações. Desde 2006, a gente tem que realmente reconhecer que eles ajudam bastante. os resultados possíveis do Plano Municipal da Mata Atlântica, que eu vou passar rapidamente, aqui no sentido de serviços ambientais, aqui no sentido de... Está devagar, mas daqui a pouco vai aparecer todos. Vamos? Não vai. Foi. Maravilha. Estou apertando, mas uma hora ele vai. Vamos lá. Bom, ecoturismo e atividades sustentáveis. Estávamos falando hoje de manhã no gabinete do deputado com relação às possibilidades do PMMA. Cada PMMA vai ter uma vocação. Cada município tem uma vocação específica. Dentro de cobertura vegetal, a vocação específica é o desenvolvimento do turismo sustentável. Então, é isso que o plano vai promover. Alguns municípios têm aí a possibilidade da instituição das agroflorestas. Então, é isso que o plano vai estimular, uma agenda para instituir e, assim, de acordo com cada atividade econômica, de acordo com, realmente, as características físicas, geográficas, abastecimento público. Então, a manutenção dos nossos mananciais é aí uma área de prioridade natural. Vamos lá, gente. Não vai. Só aí, obrigada. Outros aspectos importantes, a CDB, a Convenção de Diversidade Biológica, hoje, ela é viabilizada via o plano municipal da Mata Atlântica. Então, nós temos aí esse apoio da ONU nessa iniciativa, financiando esse projeto, inclusive, e viabilizando o nosso estado aqui nessa conversa com vocês. Aí, a taxa de controle e fiscalização ambiental. A taxa de controle e fiscalização foi criada na 6938, na Política Nacional de Meio Ambiente, e tem previsão de repasse para os municípios. A gente ainda não conseguiu fazer com que esses recursos cheguem aos municípios, porque não existem regulamentações estaduais. Aqui no estado de São Paulo, também gostaria de convidar os nossos parlamentares a fazer uma revisão com relação à lei que estabelece a TCFA em Minas, que a gente tem aqui, a gente tem a lei da TCFA em Minas, para que a gente pense quais seriam os procedimentos de adequação dessa lei para repassar esses recursos devidos aos municípios que não acontecem ainda. Então, o IBAMA tem feito um acordo de cooperação com os estados e já tem trazido realmente a indicação da importância da definição dessa regulamentação estadual, desse repasse direto aos municípios, dessa porcentagem devida diretamente da lei. Então, nós fizemos aí esse protocolo de intenções, justamente para viabilizar essa discussão e trazer aí esse tema para as assembleias serem temas de nossos debates. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2017, a arrecadação com a TCFA nos estados sem acordo de cooperação técnica com o IBAMA foi nesse montante aí, 54 milhões de reais que ficaram para os estados, sendo que esse recurso, 60% deveria ter sido repassado aos municípios. Só ressaltando que, para que os municípios recebam esse recurso, é necessário que haja uma regulamentação também no município, que institui o cadastro técnico municipal. Então, são pagos trimestralmente por empreendimentos de pequeno, médio, grande e forte, uma quantia referente realmente a essa fiscalização e a essa taxa de fiscalização. E aí, esse recurso, e aí, agora o próximo, acho que vai mostrar a atuação do nosso Ministério Público. Então, aí, só um pouquinho do como aconteceu aqui, a Operação Nacional trouxe aí esses números, 517 imóveis fiscalizados, 5.255 hectares de desmatamento confirmados, 20 mil reais, 20 milhões de reais referente ao total de multas aplicadas, 7.400 metros cúbicos de volume de madeira apreendidos, e em Minas Gerais. Aí, a matéria do G1 trouxe para a gente área equivalente a 600 campos de futebol, uma força-tarefa, vis-identificar desmatamentos nos últimos anos e cobrar recuperação. Então, nós tivemos aí, segundo o Núcleo de Combate a Crimes Ambientais, o Nucrim, até quinta-feira, nesse dia 13, há oito meses atrás, foram fiscalizadas 35 propriedades nesses municípios. e aí alguns dados que foram trazidos, a importância do Ministério Público na atuação. Um acordo, outra iniciativa que o Plano Municipal da Mata Atlântica ajuda a trazer, a questão do cadastro ambiental rural. Hoje, a gente tem, ainda de forma declaratória, quais são os passivos e ativos de cada uma das propriedades no país. Então, a gente já conseguiu hoje que o Serviço Florestal Brasileiro promova, na verdade, trabalhe esses dados de forma pública, a gente tem isso disponível para as prefeituras e a gente também traz esses dados dentro do Plano Municipal da Mata Atlântica, por ser aí uma possibilidade de realização do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental das Propriedades, que é a segunda etapa prevista no Código Florestal a partir do Cadastro Ambiental Rural. Então, aqui no estado de Minas Gerais, provavelmente, vocês estejam em processo de regulamentação da lei federal e vão instituir novas estratégias para que as propriedades possam se regularizar. Então, o Plano Municipal da Mata Atlântica pode trazer alternativas para esses proprietários para que possam regularizar as suas propriedades com a ajuda das prefeituras, do estado e de outras iniciativas que vão vir a apoiar a implementação dos planos. Próximo. Esse aí é o Cadastro Ambiental Rural. Então, toda essa parte amarela são propriedades que foram declaradas pelos proprietários. a partir do PRA haverá validação dessas informações. Então, o instrumento do Plano Municipal da Mata Atlântica pode ajudar na validação dessas informações no âmbito de cada um dos municípios. Então, a prefeitura pode ajudar a validar esses dados junto com os estados que têm essa responsabilidade por enquanto. Então, esse daqui é o estado de Minas Gerais com seus respectivos municípios. Nós temos, então, um total de imóveis de 727 mil imóveis em uma área cadastrada já de 44 milhões de hectares. Vamos lá. Aqui nós temos Curral de Dentro, que foi só um exemplo que eu trouxe para a gente entender como é que isso está funcionando nessa escala. Então, cada uma dessas áreas delimitadas, rachuradas em amarelo é uma propriedade e cada uma delas declara quais são as suas áreas de reserva legal, quais são as suas áreas de área consolidada, quais são as suas áreas de pousio, áreas de preservação permanente. Então, todas essas informações estão hoje disponíveis para todos os gestores e todos os atores que tiverem interesse em conhecer essas informações. Também disponível um demonstrativo específico que eu vou mostrar em seguida e o shapefile, que é a base de processamento que pode ser usada pelas prefeituras para trabalhar em outras interfaces. Esse daí é o demonstrativo, então, ele mostra para a gente de cada uma dessas propriedades. a gente vai lá, clica e pede o demonstrativo da propriedade X. Então, ela vai mostrar para mim quantos hectares eu tenho de área total remanescente, quanto que eu tenho de uso consolidado e outras informações importantes para a questão do planejamento territorial. Aí, a questão da implementação, de fato, da 6.938. O Sistema Nacional de Meio Ambiente demanda, necessita, obrigatoriamente, que exista uma interface entre o governo federal e o governo dos estados no apoio, realmente, à implementação de suas políticas no âmbito dos territórios locais, porque são realmente onde as políticas públicas acontecem de fato. Então, os municípios dependem necessariamente da orientação das políticas públicas federais e estaduais para implementarem esses planejamentos. Então, essa é a ideia, da gente criar essa interface e fazer realmente esse alinhamento dessa agenda dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente e fazê-lo, de fato, funcionar. De acordo. Então, a questão do movimento sobre a operação dos fundos municipais de meio ambiente, nós temos hoje 58% dos municípios não têm um fundo municipal de meio ambiente instituído por uma lei. Desses que têm, 42%, 61% desses 42% que têm não realizam ações ambientais com esse recurso. Então, o que demanda necessariamente é a participação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que normalmente é quem faz a gestão desse recurso junto às secretarias municipais de meio ambiente. Então, mais uma vez, a importância da participação dos conselhos na gestão desses recursos oriundos de diversas fontes para a implementação de gestão ambiental. Licenciamento ambiental. Então, 62% dos 5.570 não fazem, não realizam essa atividade. Legislação específica para tratar, 62% dos 5.570 também não têm legislação. Então, estamos realmente no início da estruturação dessas políticas ambientais e a participação dos senhores nesse sentido, esse alinhamento com todos os entes federados e atores sociais é fundamental. Aí, uma ação do Ministério Público do Rio Grande do Norte com relação ao reconhecimento da capacidade administrativa do município para licenciamento. Lá no Rio Grande do Norte, Nísia Floresta, tinha lá algumas autorizações, o Ministério Público entendeu que, com um técnico e uma secretária que acumula três secretarias, não seria possível a atribuição do licenciamento ambiental. Então, foi suspensa a concessão dessa atribuição ao município. Esse é um dos papéis que o Ministério Público pode nos ajudar a trabalhar. Aí está o documento, a questão do atropelamento de fauna, só para mostrar o que a gente pode trabalhar dentro das estratégias do PMMA. Aí a consulta pública de percepção ambiental, que é aquele instrumento para mobilizar e sensibilizar, trazer o que as pessoas entendem e levar para elas a reflexão. já falamos sobre isso. E aí, o resultado. Então, só para a gente entender, quais seriam resultados possíveis da consulta pública? As pessoas, elas vão entender quais são as questões pior avaliadas e as melhores avaliadas, que vão refletir o que as pessoas percebem que acontece e o que não acontece no município, que ajudam o gestor a entender o que a gente pode trabalhar numa agenda prioritária e o que realmente a gente pode divulgar como sendo uma boa prática que a prefeitura tem desenvolvido em função dessas ações. Aí, o planejamento da ANAMA, já estou terminando, deputado. Aí, o Programa Nacional de Capacitação, que é, na verdade, viabilizado, foi desde 2007, viabilizado pelas comissões tripartites estaduais, que também é uma pauta que a gente tem trazido pela ANAMA, que é, na verdade, uma demanda da primeira conferência de meio ambiente em 2005, que foi aí uma questão da sociedade civil que instituiu dentro dos estados uma comissão tripartite composta por representantes federais, estaduais dos municípios para, juntos, deliberarem e trabalharem um plano nacional de capacitação específico para os seus estados. O estado de São Paulo foi incrível, aqui em Minas Gerais a gente pode pedir para o pessoal contar como é que aconteceu, e aí os planos locais de biodiversidade, e os temas prioritários da ANAMA, que têm sido tratados no Congresso com o nosso presidente Rogério Menezes, que é o atual secretário de meio ambiente de Campinas, têm trabalhado de forma muito efetiva e importante a questão da agenda da ANAMA no Congresso, nos estados e nos municípios, e aí os objetivos de desenvolvimento sustentável, que foram, que são, na verdade, definidos a partir de uma agenda até 2030. Então, nós temos aí diversas ações que juntas vão poder realmente implementar esses objetivos, e uma delas é essa iniciativa que a gente tem trazido para vocês aqui, com a questão dessas parcerias, principalmente, que é o objetivo 17. Eu entreguei para vocês, inicialmente, uma plaquinha, e vou pedir, depois da minha fala, depois da fala das autoridades, para a gente fazer uma imagem realmente emblemática e compor aí, por conta de que somos nós os grandes promotores da implementação desses objetivos. E o curso online, mais uma vez, disponível para todos os interessados, órgãos públicos, defesa civil fundamental, está com a gente, na delimitação das áreas prioritárias, nas áreas de risco. E, finalmente, gostaria de agradecer em colocar à disposição de vocês, agradecer muitíssimo o IEF, os nossos deputados, promotores, todos aqui componentes da mesa, muito obrigada por terem vindo, e estou à disposição para que os senhores precisarem. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Pessoal, eu peço a compreensão de todos, como nós temos muitas pessoas aqui na mesa para falar, algumas pessoas têm outras agendas, têm que sair, não tem jeito. Nós vamos agora assinar com o prefeito de Teoflotoni o convênio e o secretário também vai ter que sair. Enquanto preparo os papéis aí, eu passo a fala para o secretário e eu vou colocar o tempo para cada um aqui na mesa de cinco minutos. Eu sei que é pouco, mas vamos tentar com direito a estender por mais dois. Secretário Germano, de gentileza. Boa tarde. Do deputado Jean-François foi mais eloquente. Boa tarde. Boa tarde. Ganhei de você. Obrigado pelo convite. Com grande satisfação que eu estou aqui. Na sua pessoa, eu cumprimento a todos os nossos membros aqui da mesa, em especial o colega de Copan, conselheiro histórico, Colicínio, ao qual, através dele, cumprimento todos os demais secretários municipais, o prefeito Daniel Ociteo Flotone, o Danilo, que não só secretário municipal já foi, é da nossa carreira de meio ambiente do Estado, é o representante estadual da ANAMA, em Minas Gerais. Cumprimento também a Mariana por estar aqui e aproveito para agradecer também a Assembleia Legislativa, na pessoa da Comissão do Meio Ambiente, Noraldino, que ajudou muito a sua presença aqui, Mariana, e também a comissão ao deputado Jean Freire, pela oportunidade de a gente ter essa discussão aqui, na Comissão de Participação Popular. Queria aproveitar e cumprimentar o nosso Neneco e na pessoa dele cumprimentar todos aqueles cidadãos aqui da nossa capital, de Belo Horizonte. O Antônio Malar, que é o diretor-geral do IEF, e a Janaína, também servidora do IEF, a Sibélia Aguiar, que é a nossa diretora de municipalização, Maria Dalsi Ricas, na pessoa de quem cumprimento todos os membros da sociedade civil organizada e parabenizar a todos vocês pela assinatura deste convênio, a qual eu peço todos uma salva de palmas, porque é um momento histórico para a terra flotônica. Eu queria falar brevemente sobre a importância da questão da Mata Atlântica para o Estado de Minas Gerais. É um tema que a todos nós é muito caro, porque mais de 40% do nosso território está contido no mapa do IBGE, onde estão os fragmentos da vegetação do bioma Mata Atlântica. Um bioma extremamente importante pela sua biodiversidade, pela fauna, pela flora, sempre muito endêmica, e o bioma Mata Atlântica poderia ser um exemplo para a tutela de vários outros biomas, que também, como a Mariana disse, previstos na Constituição Federal, também gozam, pelo menos, de um conceito de patrimônio nacional. Só que nós precisamos sair do aspecto conceitual e fazer, de fato, uma proteção específica para cada tipo dos nossos biomas. A Mata Atlântica, nós temos uma legislação desde 2006, que a Trancos e Barrancos está aí em vigor, está lutando para sobreviver diante de tantas pressões, mais importantíssima para a preservação da biodiversidade. Nós temos, em Minas Gerais, um histórico triste de desmatamento da Mata Atlântica. Os dados apurados, desde 1985, também pela SOS Mata Atlântica, que é uma instituição que sempre nos auxiliou, ela demonstra que Minas Gerais figurou numa posição muito em glória de ter sido o Estado que mais desmatou Mata Atlântica em vários anos consecutivos. Essa tendência se inverteu no ano passado, no último bienio de apuração dos dados, 2016-2017. A redução foi de mais de 3 mil, entre 3 mil a 4 mil hectares. Essa redução no ritmo de desmatamento foi significativa ao ponto de dizer que essa diferença do que tinha sido o período anterior e o último período de apuração equivale a 58% de redução do desmatamento. Aí perguntam, é muito ou é pouco? Se a gente colocar em números, é como se a gente tivesse livrado do desmatamento todo o parque estadual do Rola Moça. É como se a gente tivesse livrado do desmatamento quase 3 vezes o parque estadual do Ibite Poca. É como se a gente tivesse livrado do desmatamento quase 10 vezes do parque Serra Verde, que está ali atrás da cidade administrativa. Então, é um número significativo que se configura no menor índice de desmatamento que nós, lá na CEMAD, junto com a IEF, conseguimos nos últimos 32 anos, desde o início da apuração em 1985. Algumas medidas foram importantes para o atingimento dessas ações, desses resultados. Primeiro, a melhoria das ações de fiscalização e monitoramento mais frequente das áreas de desmate, sobretudo na área onde estava a Janaína. Segundo, a aquisição de novas tecnologias e equipamentos de detecção dos desmatamentos. Há exemplos dos drones. Três, a locação de viaturas para a realização de vistorias em loco, a ampliação de 50% do convênio com a Polícia Ambiental da Polícia Militar de Minas Gerais e os custeios das atividades de fiscalização. Investimento no sistema de controle das atividades de processamento dos autos de infração. Porque, quando a multa, de fato, é aplicada e ela começa a ser devida, aí que muitos sentem realmente no bolso e acaba o bolso refletindo na educação. De que não é só um auto de infração lavrado, mas que, a partir daí, existe todo um processo administrativo que realmente chega ao estabelecimento de uma punibilidade. E, por último, nós temos o plano anual de fiscalização, que também, na nossa gestão, de uma medida inovadora, foi, pela primeira vez, construído, junto com o COPAN, em parceria com a sociedade civil, que teve a oportunidade, em consultas públicas, colocar as ações prioritárias e isso ser incorporado no plano de fiscalização. Enfim, como foi dito aqui já pela mesa, as políticas municipais, os municípios, são aqueles entes da federação que estão mais perto da vida do cidadão, que são os primeiros a receber as demandas da população. Está ali o secretário de Betim, que é um município, o Edinar, que é um dos grandes municípios da região metropolitana, e, todas as vezes, as pessoas chegam ao Edinar e falam, Edinar, como é que está a questão do saneamento, há resíduos sólidos, desmatamento, enfim, são esses secretários que nos dão força de trabalho para cumprimento da política nacional do meio ambiente. Para que se tenha uma estruturada, uma política municipal de meio ambiente, é necessário, sim, uma secretaria municipal de meio ambiente bem estruturada e capacitada para não acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Norte, mas também um conselho de meio ambiente que reúna a participação da sociedade civil nos aspectos das políticas ambientais, que se somam a todas as diretrizes da administração pública local, enfim, se formando um grande leque de atenção aos principais problemas e desafios que aqueles municípios ali convivem. Então, para a execução dos principais instrumentos da lei da Mata Atlântica, que aí eu digo para vocês que ainda nós estamos longe e que precisamos de avançar muito nisso, deputado, por isso que a reunião é extremamente importante, fiz questão de estar presente, porque os planos municipais de Mata Atlântica, eles acabam sendo as diretrizes gerais para os municípios, para os empreendedores, para a sociedade civil, do que o município pretende fazer em prol das diretrizes que a lei da Mata Atlântica já estabelece. Esses planos de municipais de Mata Atlântica, nós temos hoje a SOS Mata Atlântica, a ANDA, diversas instituições que têm uma expertise no seu conhecimento, no seu know-how, mas nós temos também os servidores do Instituto Estadual de Floresta, nós temos os municípios com servidores municipais que podem auxiliar na elaboração, precisamos de estabelecer parcerias no financiamento desses planos municipais, porque eles também não são feitos do nada, há um dispêndio de recursos para serem elaborados, mas o que não tira a importância. Nós precisávamos estar aqui hoje pautando essa importância do casamento, dos planos municipais, com o trabalho que o Estado vem fazendo, com a questão da fiscalização local, através das secretarias das municipais bem estruturadas e dos conselhos municipais de meio ambiente. Se esse quarteto que estiver funcionando bem e funcionando harmonicamente bem, ganha a lei da Mata Atlântica, ganha a conservação da biodiversidade, ganha o cidadão e a cidadã mineira. Por isso que nós estamos aqui marcando essa data, esse convênio com o município de Teoflotone, para que vocês entendam de fato a necessidade, a gente tem um olhar mais vocacionado, que a gente entenda de fato a necessidade de cumprimento da legislação ambiental, da legislação da Mata Atlântica, a importância que se foi, por exemplo, para Minas Gerais a questão da moratória do desmatamento. É importantíssimo, alguns Estados já chegaram, salvo engano, a Mariana não está aqui para me dizer, mas eu acho que quase sete estados já conseguiram chegar a um índice de desmatamento muito baixo, que tecnicamente se chama de desmatamento zero. Minas Gerais não está longe, mas existem aqueles dois, eu como sou professor, existem aqueles dois tipos de aluno. Tem um aluno que você repreende e ele trava. E tem aquele aluno que você fala assim, olha, você está indo no caminho certo, parabéns pelo resultado que você já alcançou, mas é necessário ainda fazer mais, precisamos dedicar mais. E por experiência própria, esse segundo tipo de aluno são aqueles que mais andam e que mais apresentam os resultados. Então, eu não posso deixar de registrar que sim, tivemos avanços no cumprimento dessa, da nossa meta de redução do desmatamento, nós não podemos deixar que isso volte, mas nós temos que avançar ainda mais, para que a gente tenha realmente o objetivo de que em Minas Gerais, ainda que sejam supressões autorizadas, que as nossas compensações, né, Janaína, elas realmente completem a parte das supressões que são oportunizadas e previstas na legislação. Então, nós estamos trabalhando junto com o EF, o Antônio poderá falar sobre a banco de dados, banco de informações ambientais, onde se possibilite as melhores áreas para fazer as compensações da Mata Atlântica, casada com as áreas de preservação permanente, com os corredores ecológicos, com as unidades de conservação, para que a gente consiga todo um canal de proteção via obrigações que já existem e que já são estabelecidas na legislação. para que a gente consiga realmente dados que mostremos para a população de que em Minas Gerais, frente a todos os desafios que vocês sabem, que nós sim temos uma agenda muito positiva para mostrar e pela qual a sociedade mineira pode sim se orgulhar. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, secretário Germano. eu gostaria de agradecer pela disponibilidade de estar aqui e a gente sabe do seu compromisso das outras agendas, a maneira que sempre nos recebeu lá na secretaria. E, já que o prefeito Teoflotone esteve aqui e eu venho do Jequitinhon e Mucuri também, eu quero em público lhe fazer um pedido. Inicia-se um novo governo, é normal que o governo pense em reforma administrativa, em trocar órgão, em colocar um órgão em outra cidade, mas, assim, eu acho importantíssimo, inclusive nessa luta aqui em defesa dos conselhos do meio ambiente da Mata Atlântica e tantos outros biomas, que o IEF esteja mais junto ao povo, às pessoas, mais junto aonde o problema está. Nesse intuito, nós já pedimos uma audiência pública aqui, mas eu quero lhe pedir para somar esforço a nós para que o escritório de Teoflotone continue em Teoflotone, ou, o mais possível, chegar mais próximo ainda do Jequitinhon. Fica aqui o nosso pedido. Está bom? Farei também, Antônio, esse pedido. Eu vou passar a fala agora ao Danilo e depois eu passo a fala ao Antônio. O Danilo Vieira, secretário de Meio Ambiente de Nova Lima. Boa tarde a todos. Na pessoa do deputado Jean Freire, eu gostaria de cumprimentar toda a mesa, cumprimentar aqui de forma também muito especial o meu amigo Licínio, que é o superintendente de Meio Ambiente da AMM, que já há muitos anos vem desenvolvendo um belo trabalho de fortalecimento da gestão ambiental municipal. E eu faço aqui o meu agradecimento de público também por tudo que vem fazendo pela gente lá em Nova Lima, de cima. Bem, acho que é muito oportuno tudo isso que vem acontecendo de forma efetiva com a vinda dos planos municipais da Mata Atlântica, porque isso vem ao encontro do momento em que o país vive e também o Estado, que é o momento de fortalecimento da gestão pública municipal. Minas Gerais vem andando a passos largos nesse sentido. Recentemente, agora, precisamente, em 2017, colocou em vigor a sua deliberação normativa de 217, trazendo inovações e avanços importantes como os aspectos locacionais do licenciamento, e, antes disso, já com a 213, regulamentou a questão da municipalização do licenciamento ambiental a nível municipal. E esse é mais um passo importante para que tenhamos essa pauta de extrema urgência dentro dos municípios. Aguardamos, ansiosos, aqui, nosso amigo Malar está aqui na mesa, a promulgação também do decreto, que vai trazer também esse decreto que vai implementar a agenda verde nos municípios, vai criar também nos municípios esse fortalecimento, porque o Germano bem disse aqui, o problema está lá. É lá que o cidadão sofre com o desmatamento, é lá que o cidadão sofre quando a nascente se extingue, é lá que o cidadão sofre quando a fauna também é afugentada e nada mais justo e nada mais inteligente do que fortalecer a gestão aonde o problema acontece. E, nesse sentido, a NAMA, que é a Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente, vem aí no esforço hercúreo em todo território nacional e em Minas Gerais também tentando buscar esse fortalecimento dos órgãos municipais e o fortalecimento institucional desse importante trabalho. Então, recentemente, no último Congresso Mineiro de Municípios, tivemos a oportunidade de criar, de fato, a NAMA Minas Gerais, criaram a diretoria, mas muito ainda precisa ser feito. E, aqui, eu já vou destacar que, no próximo 14 e 15 de maio, nós vamos, a M&M vai estar realizando mais um Congresso, 36º Congresso Mineiro de Municípios, aonde vai ter, de novo, um espaço para a gente lá na NAMA, onde vamos poder aprofundar em temas importantes, como os planos municipais da Mata Atlântica, como as TCFA, que é as taxas de controle e fiscalização ambiental, que é de suma importância a regulamentação dela no Estado de Minas Gerais, para que os municípios tenham condições financeiras, tenham fôlego para poder implementar as políticas públicas municipais. A gente sabe que gestão ambiental não se faz sem dinheiro. E a gente sabe das dificuldades que os municípios enfrentam, principalmente nesse momento, que já era difícil e se agravou, principalmente naqueles municípios que dependem da mineração, onde as atividades hoje estão suspensas, que os municípios hoje têm uma dificuldade ainda aumentada em cumprir com as suas obrigações, as questões ambientais ainda ficam mais de lado, presidente. A gente sabe que, nos momentos de crise, prioriza-se os bens, os serviços básicos, como saúde, educação e segurança, e o meio ambiente ainda fica mais prejudicado. Então, a gente tendo condição de financiar esses serviços, as coisas ficam muito mais simples. Então, o próprio licenciamento é uma ferramenta para isso, porque a gente sabe que ela pode trazer divisas para os caixas, os planos municipais de Mata Atlântica é outro, e as taxas de controle de fiscalização de extrema importância, porque a lei estabelece que é uma taxa cobrada pelo governo federal que deve ser dividida com estados e municípios. Então, eu acho que é um momento muito oportuno de estarmos com mais esse belo presente para o Estado de Minas, que, no tema Mata Atlântica, esteve aí, infelizmente, em destaque negativo, nesse passado recente, nos últimos 20 anos, Minas Gerais esteve sempre ali brigando entre primeiro e segundo lugar, na lista do ranking do desmatamento da Mata Atlântica. E isso é muito triste. Sobrou hoje aí 12% de toda essa riqueza. Lembrando que a Mata Atlântica é o bioma de maior diversidade do planeta. Então, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de promovermos, sim, o desenvolvimento, que ela é de extrema importância, mas em bases sustentáveis, preservando esse patrimônio que é mineiro, que é do Brasil, que é do mundo, que é a Mata Atlântica. Então, fica aqui o nosso convite para esse evento da ANAMA, e, no mais, é agradecer a possibilidade de estarmos aqui hoje debatendo esse tema tão importante. muito obrigado, secretário. Obrigado, secretário. Eu passo a palavra agora para Antônio Augusto Melo, do Instituto Estadual de Florestas. E já fica aí o pedido para a unidade do IEF permanecer em Telflotone. Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimento a todos da mesa, em nome do deputado Jean Freire, demais presentes também. Realmente, é uma grande satisfação estar aqui, hoje, nesse momento tão importante da celebração do convênio com a Teópolone, também para apresentar os resultados, os projetos, as parcerias em que o IEF atua junto com os municípios nesse tema tão importante. E aqui já parabenizo a Janaína pela condução desse projeto. Também a equipe do IEF aqui da sede, em nome do Leonardo, nosso gerente de conservação de ecossistemas. Outros colegas aqui também do CISEMA, do IEF estão aqui, do CISEMA, como a Sibeli, nossos colegas de longa data, o Licínio, que desenvolve realmente um trabalho realmente importante junto aos municípios, já de uma parceria de longa data conosco. Também, claro, a Mariana por essa excelente iniciativa, a Anama junto com a MM realmente tem uma importância muito grande no fomento de levar realmente para os municípios essas ações tão emblemáticas, importantes para o território de Minas Gerais. O secretário abordou rapidamente sobre a lei da Mata Atlântica, que é uma lei realmente importantíssima, tendo em vista a riqueza da biodiversidade do bioma Mata Atlântica, mas, sem sombra de dúvidas, é uma lei que merece uma revisão urgente para uma série de questões que levam a inseguranças jurídicas das mais diversas para todos os usuários, para os órgãos ambientais. Mas, sem sombra de dúvida, tem um ponto na legislação que é importantíssimo, realmente, que é o fundo da conservação para a Mata Atlântica. E é um instrumento realmente que deve ser reforçado, executado, realmente, de forma plena para fazer com que, de fato, os municípios tenham realmente uma condição muito melhor de elaborar, de executar esses planos. Nós conhecemos a realidade da maioria dos municípios de Minas Gerais, um estado do tamanho de países com 853 municípios, sendo que a sua maioria tem menos de 20 mil habitantes e, claro, consequentemente, com a grande dificuldade de executar, realmente, programas que, de fato, estabeleçam um planejamento estratégico. E, no caso, então, do PMMA, claro que isso se torna um dificultador, então, a importância da ANAMA, de outras instituições e do IEF em dar todo o suporte para esses municípios. Cabe, claro, ao IEF prestar o apoio e, principalmente, por meio da sua competência técnica, da qualidade técnica de seus servidores, dar todo o auxílio necessário para que os municípios, então, de fato, estabeleçam e executam esses planos. Como o primeiro projeto, o projeto piloto muito bem sucedido, tivemos o primeiro plano aqui de Minas Gerais no município de Teoflotone, já desenvolvido e iniciado sua elaboração em 2015, mas já estamos também com outros projetos em andamento, o Curral de Dentro já teve a sua primeira fase, o diagnóstico elaborado, agora partindo realmente para a segunda fase e com outros dois municípios, Simoneza e Entre Folhas, já no radar para terem realmente essa iniciativa iniciada em breve. e claro que a ideia é que tenhamos um espectro muito maior de municípios e com certeza algo que pode realmente fomentar isso e levar realmente essas ações para um número maior de municípios é a junção de esforços entre municípios, algo que já é elaborado hoje, muito bem executado no âmbito do licenciamento ambiental e que deve ser levado agora também para os planos municipais de conservação e reparação da Mata Atlântica. Já começaram as tratativas também, Janaína, nesse sentido no Vale do Mucuri já reunindo diversos atores realmente para que eles possam unir esforços e trabalhar em conjunto, colocando já desde sempre o EF à disposição para apoiar realmente na execução desses planos que realmente vão estabelecer a melhor estratégia para o convívio desse território, estabelecendo as áreas prioritárias para a conservação e contribuindo para não só a gestão ambiental, mas gestão de todo o território. Ninguém melhor do que os municípios realmente para fazer a gestão no seu território. Eu sou servidor de carreira da FEAM, mas estava recentemente na SEMAD quando lidava com o licenciamento e sempre falei que em termos realmente de territórios locais, cabe ao município executar a política pública realmente com todo o subsídio, apoio do Estado. Claro que esse processo tem que se dar da forma mais adequada e organizada possível. E isso, o IEF realmente, assim como o CISEMA como um todo, sabe realmente como ninguém executar isso, prestando o apoio e realmente fazendo com que de fato os municípios exerçam a sua competência, mas tendo por trás todo o conhecimento técnico do Estado. A Janaína depois vai fazer uma apresentação mais sucinta, mostrando todas as ações que o IEF estabelece nessas parcerias com os municípios, mas, claro, mais uma vez, eu coloco o IEF à disposição e a nossa intenção é sempre fomentar esse tipo de iniciativa. Bom, e vou aproveitar também, não poderia ser diferente, sempre me aperto em relação a essa questão, se o regional será mantido ou não, não só até o Flotone, mas outros municípios também. Claro que é sabido que o Estado enfrenta uma crise financeira sem precedentes e, uma vez ou outra, e com uma avaliação, realmente o diagnóstico bem feito, será realmente avaliado a necessidade de fazer uma junção ou outra de um núcleo, de agências e, talvez, de regionais. Mas o que eu posso garantir é que o escritório de Teoflotone, o regional de Teoflotone, por toda a sua importância, principalmente uma região muito carente ali do Vale do Mucuri, desempenhando realmente uma série de ações de extrema relevância, o escritório será mantido com as suas funções, realmente, com todas as suas atribuições sendo permanecidas. Quando eu falo escritório, eu não estou falando de regional. Agora, as funções desempenhadas, seja por meio de um regional ou de um escritório, serão mantidas. Isso eu falo bem abertamente, inclusive aqui na sede, em Belo Horizonte, como em todos os regionais, eu tenho percorrido todo o Estado, já estive lá recentemente no escritório regional de Teoflotone, que possui realmente uma equipe fantástica com trabalhos desenvolvidos, reconhecidos, não só em Minas Gerais, mas nacionalmente também, que todos os projetos executados no regional, todas as ações serão permanecidas. com certeza, o que é feito de bom será mantido no IEF. Essa gestão tem um compromisso nesse sentido. É claro que, às vezes, a nomenclatura, se vai ser regional, se vai ser núcleo, está sendo avaliado por um diagnóstico técnico que está sendo elaborado. Mas os serviços prestados por cidadãos, por uma comunidade tão carente, com certeza, serão mantidos, deputado. Muito obrigado. E com certeza, também vai manter regional. Com certeza. passo a fala agora a Alexandre Túlio Amaral, professor da Universidade Estadual de Minas Gerais. Boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando hoje dessa reunião de fortalecimento dos planos municipais de meio ambiente, reforçar o compromisso e a disponibilidade da Universidade do Estado de Minas Gerais em estar participando desse processo. Eu sou um biólogo, um ecólogo, apaixonado pela Mata Atlântica. Trabalhei fortemente nesse bioma, no litoral sul de São Paulo, extremo norte do Paraná, na região mais preciosa que ficou desse bioma. E fico muito feliz de estar aqui podendo fazer parte. Entendo que esse é um start, um início de um processo que envolve os municípios. A Mata Atlântica, como já foi dito aqui hoje, é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo. É uma das áreas prioritárias para a conservação e pesquisa mundial, o que a gente chama de hotspots de biodiversidade. Nós temos no Brasil duas dessas áreas prioritárias mundiais, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. Então, isso ressalta a atenção e a preocupação de todo mundo, de todos os pesquisadores com a floresta atlântica. Eu aproveito a oportunidade, já que a gente tem aqui muitos gestores ambientais municipais, de mencionar sobre uma iniciativa que a UENG iniciou há menos de um ano, ou está fazendo um ano. é um observatório que se chama Observatório de Políticas Públicas pela Sustentabilidade, que a gente tem chamado de OPS. Muitos dos secretários e dos gestores ambientais dos municípios devem ter recebido um contato nosso. Quem não recebeu, vai receber em breve. O desafio ou a ambição desse projeto, que é um projeto de médio e longo prazo, aproximar os pesquisadores à universidade, os empreendedores, às startups, dos gestores ambientais municipais. Um dos grandes, um dos maiores incômodos que a gente tem nessa trajetória de trabalhar pela conservação de biodiversidade, dos recursos naturais, é essa lacuna que existe no Brasil entre a produção científica, a produção acadêmica e quem está aí na linha de frente, tomando decisão nos territórios, tendo que lidar com os desafios, com os problemas, os mais diversos. Então, a gente surge com essa proposta, a gente está, nesse momento, traçando um perfil e um diagnóstico de vocês, dos desafios, das oportunidades. estamos também trabalhando com as startups que têm atuado na área ambiental para começar a fazer essa ponte e tentar trazer benefícios para a saúde, para a saúde única, para a saúde ambiental, para a saúde humana, é tudo uma coisa só. Eu parabenizo muito a apresentação da Mariana, a todo o trabalho que foi feito e apresentado e coloco a universidade à disposição para colaborar e cooperar em tudo que for possível. Os conselhos municipais de meio ambiente, os conselhos públicos, participativos, eu já participei de vários, são arenas democráticas importantes, fortalecer esses conselhos é fundamental. Eu acho que vale a pena chamar a atenção que a gente está falando de um bioma riquíssimo, importantíssimo, e que está presente de uma forma muito fragmentada. A grande maioria dos fragmentos das áreas de Mata Atlântica que ainda restam são áreas pequenas, entre 10 e 100 hectares, e isso não tira em nada a importância dessas manchas de vegetação nativa. Eu reforço a necessidade de manter todos os fragmentos que a gente tem, buscando conectividade e aplicando os instrumentos políticos legais para esse processo de restauração ambiental. E que isso seja feito de forma casada com o Cerrado. O Cerrado pede estar aí numa situação bem triste, de uma perda muito crescente de áreas de vegetação nativa. Aqui, para o nosso estado, é muito comum essa situação de área de transição entre esses dois biomas. Parabenizo, mais uma vez, a todos da mesa, ao deputado Jean, e coloco a universidade à disposição para cooperar nesse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Passo a fala agora a Eduardo Machado de Faria Tavares, assessor polido da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Boa tarde. Vou dispensar os cumprimentos ao fazê-lo ao deputado Jafreire, nosso anfitrião. e eu creio que nós vivemos alguns momentos nesse país, desde a criação da Secretaria Nacional de Meio Ambiente, depois o nosso Conama, os nossos conselhos estaduais e depois os conselhos municipais. E aí eu me lembro de uma fala do doutor José Israel Vargas, que foi quem criou a nossa comissão de Política Ambiental, precursora do COPAN, do nosso conselho, e ele disse que, dentro dos estudos, ele é muito estatístico, ele gosta de fazer isso, apesar dos seus 91 anos, que o meio ambiente ele corre paralelo ao desenvolvimento econômico. Toda vez que nós temos um ciclo econômico favorável ao desenvolvimento econômico, nós temos algumas consequências na área ambiental. Portanto, eu tenho, a minha fala aqui vai ser nesse sentido, que nunca nós, que atuamos na área ambiental, deixemos de prestar atenção naquilo que está sendo feito. e, mais uma vez, a ANAMA toma uma iniciativa das mais importantes no momento atual, porque os planos municipais de conservação, recuperação da Mata Atlântica, e aí eu posso falar, viu, Mariana, que Belo Horizonte talvez seja o melhor exemplo do Brasil, porque o que nos restou de Mata Atlântica estão nos parques, em alguns fragmentos menores, que a gente chama de reserva particular ecológica, e o nosso município é praticamente todo ocupado e parcelado. Então, nós temos que, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, nós temos procurado desenvolver um planejamento, o que é difícil, que nós também não temos uma cultura de planejarmos as nossas ações, e deveríamos fazer isso, e é o que nós estamos procurando fazer nessa gestão, tanto do prefeito quanto do secretário Mário Werneck, é de planejar as ações de recuperação das nossas matas nativas. Belo Horizonte tem pouca Mata Atlântica, nós temos mais o Cerrado, que é uma fase de transição, então nós estamos incorporados à Mata Atlântica nesse sentido. E a nossa ideia é desenvolver esse planejamento de recuperação, de conservar o que estão nos parques, nas reservas, nas áreas particulares, que ainda não são reservas, mas incentivando essas pessoas, os proprietários, a mantê-las, mas de uma forma de recuperar aquilo que já foi perdido historicamente. e dentro desse conceito de recuperação da Mata Atlântica e da Mata Nativa de Belo Horizonte é que nós estamos desenvolvendo esse planejamento. E o plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica vem num momento bem oportuno em função disso, porque algumas ferramentas que nós teríamos que desenvolver, hoje a ANAMA está nos presenteando. Então, simplifica, desburocratiza, diminui custos, diminui a nossa capacidade de envolvimento técnico, quer dizer, nós podemos deixar os nossos técnicos voltados às funções técnicas da secretaria e deixarmos aos planejadores, porque nós não somos executores, pela lei de reforma administrativa do prefeito Calil, nós hoje fazemos a gestão do meio ambiente de Belo Horizonte. Então, acho que, nesse sentido, é que o plano vem nos facilitar e acredito que há muitas secretarias, apesar de todas as 853 peculiaridades que os municípios de Minas Gerais têm. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Gostaria aqui de justificar a ausência da doutora Andressa Lanzotti, que está em compromisso em Salvador, que o Ministério Público mandou e-mail justificando. agradecer a presença de Marco Antônio Nunes, secretário do Meio Ambiente de Guimarães, um abraço lá ao Geraldo Pérez, companheiro lá da PM, Laurice Ferreira Lima, secretário do Meio Ambiente de Olhos d'Água, Edinar Barbosa, secretário do Meio Ambiente de Betim, Marcos Antônio Reis, secretário do Meio Ambiente de Rio Acima, pois eu vou lendo a presença dos outros aqui também. Passo a fala agora para Mauro Guimarães Diniz, responsável do Núcleo de Biodiversidade de Florestas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Agradecendo aqui, em nome do IBAMA, o convite para participar desse evento. Peço desculpas em nome da superintendente e substituta que não pôde vir e eu, como substituto do substituto, o IBAMA está vivendo um momento de interinidade. Nós tivemos nossos superintendentes praticamente todos destituídos dos cargos, então nós, em 22 superintendências, nós temos 22 substitutos interinos e aí, na sequência, todo mundo é substituto, eu inclusive. mas, aproveitando a oportunidade, eu gostaria aqui de agradecer o convite e cumprimentar todos aqui integrantes da mesa, dar os parabéns à associação, à Mariana, que está encabeçando esse trabalho que eu, particularmente, acho extremamente importante. Eu acho que o IBAMA, como todos nós, entende que a coisa começa de baixo, não adianta você ter uma lei federal, decretos federais, se lá na base os municípios também não assumirem, não se dispuserem a abraçar essa questão que é importantíssima. Como já foi falado aqui por colegas, a Mata Atlântica é um bioma extremamente fragilizado, é um hotspot de maior biodiversidade do mundo, abriga nos seus domínios dezenas e dezenas de espécies que só ocorrem nesses domínios, tanto de flora quanto de flora, de flora, desculpe, como de fauna, então são espécies endêmicas que naturalmente só ocorrem nesse bioma. Temos dezenas de espécies ameaçadas de extinção também no mesmo bioma e isso nos traz uma preocupação muito grande e eu acho que até a nível, aí falando como biólogo, a nível mundial, um certo constrangimento que também é o hotspot mais ameaçado do mundo, que sofre fortemente com pressões antrópicas diversas, seja em função de expansão urbana, seja em função dos necessários empreendimentos ambientais, que nós dependemos deles naturalmente, seja por ambição, seja por vaidade, seja por diversão, enfim, é um bioma que está extremamente fragilizado, hoje nós temos menos de 8% da cobertura vegetal original, isso é muito pouco, Minas Gerais, como o secretário destacou ali, tem sido protagonista na questão do desmate, infelizmente, revertendo esse processo, muito dele até é licenciado mesmo, o licenciamento existe, é necessário, mas, do ponto de vista do IBAMA, o que a gente faz é tentar trabalhar junto com os órgãos ambientais, particularmente aqui em Minas Gerais a gente trabalha com o Estado, uma das coisas que a gente faz mais, que, vamos dizer, repercute mais na preservação, na conservação da Mata Atlântica são as anuências que a gente concede para a supressão do bioma Mata Atlântica em um determinado estágio, estágio médio, avançado, de regeneração e tudo mais, e a gente tem trabalhado isso juntamente com o Estado, quer dizer, o Estado licencia e o IBAMA anui aquilo que lhe é competente. Tem sido um trabalho, às vezes a gente é considerado até meio chato pelo pessoal do Estado, mas a gente procura ser o mais rigoroso possível, e o pessoal entende, tem uma burocracia, tem uma legislação, e tem também, naturalmente, aquela parte técnica, que não nos compete, o licenciamento não é nosso, mas, tecnicamente, a gente tenta trabalhar nos limites da lei, e a lei estabelece uma série de, vamos dizer, de condições, de restrições à anuência, que vão desde supressão de áreas que interferem na conectividade dos fragmentos, até mesmo de extensões locais ou regionais de fauna ou de flora. Mas tem sido um trabalho que a gente tem feito com bastante, que a gente tem crescido muito, os colegas do Estado, o pessoal da Supran, a gente tem um contato muito estreito com eles, tem um trabalho que está fluindo bem, mas, enfim, o mais importante destacar aqui é a iniciativa de levar aos municípios, aos conselhos municipais, essa possibilidade de serem fortalecidos, e, especialmente, com esses planos municipais de conservação de Mata Atlântica. Eu acho que esse momento é muito importante, é um marco, se não estou enganado, essa assinatura desse termo aí com o município de Tchóflotone, Tchó-Tchó, terra da carne de sol boa. Então, assim, eu parabenizo a todos. Não dá para falar que o Ibama está à disposição assim, porque o Ibama não tem essa capilaridade toda, mas, na medida do possível, estamos lá disponíveis a discutir, conversar e ajudar no que for possível. Enfim, é só isso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro. Passo agora a fala a Licínio Eustáquio Xavier, Sessão Ambiental da Associação Mineira de Municípios. E também, deixar claro aqui que hoje também está sendo assinado aqui com o município Curral de Dentro, também lá no Nordeste Mineiro. Passo a fala agora a Guilherme de Castro, diretor de Meio Ambiente e Prefeitura, no salto governador Valadares. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor deputado que preside essa sessão, demais membros que compõem, público presente, servidores. Na verdade, o convite para eu compor partiu justamente por eu estar presidindo o Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, lá de governador Valadares, e que é um dos principais temas aqui hoje, que é o fortalecimento dos conselhos por meio dos planos municipais de recuperação e conservação da Mata Atlântica. Antes disso, eu até faço um agradecimento especial à Mariana por ter sido convidada de SOSLAI aqui e a gente parte do pressuposto que precisamos aceitar isso porque os conselhos municipais ultimamente vêm agindo sempre de surpresa. E por que de surpresa? Porque não há uma preparação dos conselhos dentro de um planejamento para atuar dentro do papel ao qual ele foi criado, que é o auxílio na fase deliberativa e normativa aos órgãos municipais de meio ambiente. O papel é importantíssimo. E mesmo sendo pegos de surpresa, sendo demandados por questões que não havia uma preparação prévia, a gente tem que agir. O Conselho de Valadares, propriamente dito, ele funciona desde 1980 em pequenos períodos de interrupção de funcionamento, só que muito aquém àquilo que ele poderia estar participando. E como a Constituição Federal, a normativa que a gente tem na década de 1988, o artigo 225, trouxe a proteção do ambiente do bioma Mata Atlântica lá no parágrafo 4º, demorou a ser regulado, os conselhos também demoram a atuar. Dentro do planejamento, eu assumi o conselho em meados de 2018, e dentro do nosso planejamento foi justamente rever todo o papel do conselho e partir para ações propositivas. Zeramos o passivo, adequamos as normas municipais, nos alinhamos ao órgão executivo, propriamente dito, ao governo municipal, para poder agir em consonância, produzindo e gerando resultado. E uma questão essencial, valorizar os conselheiros, demonstrar para a sociedade qual é o papel do conselho. Nós estamos no meio de uma ação de reuniões itinerantes, participando e propondo as reuniões em vários órgãos, universidades, conselhos de classe, associações, justamente para aproximar o conselho da comunidade. É uma função indispensável que é demonstrar que a função de controle social do conselho, dentro do exercício da política nacional do meio ambiente, é acessível a todos, é possível. Nós estamos num momento, dentro da federação, de revisão, de uma propositura de revisão. E se nós temos que nos unir, é para buscar a evolução disso. O conselho realmente precisa ser efetivo. Não adianta ser só uma instância democrática que assegura a fala, mas a gente precisa gerar resultados, tanto da proteção, quanto da recuperação, quanto da conservação. Então, nesse sentido, é que eu tomo esse momento inicial de contextualização para dizer que o plano municipal da Mata Atlântica é um dos maiores instrumentos, não só de proteção do ambiente, mas de gestão territorial. não adianta não saber o capital, o ativo ambiental que temos ou que precisamos ter para implementar ações de desenvolvimento, principalmente urbano. A nossa característica é de que, hoje, todas as cidades se desenvolvem às margens de recursos hídricos, que, naturalmente, dentro do espaço territorial que nós estamos, são carreados do bioma Mata Atlântica. Ou seja, todo o nosso desenvolvimento passa por uma proteção legal que a gente não está conseguindo observar contendo. Em 1988, criamos a norma constitucional, ela só foi regulada em 2006, salvo o melhor juízo, que é a Lei 11.428, e depois teve um decreto em 2008 para regular. Então, nós temos aí dez anos de uma estrada de aplicabilidade, de uma norma que ainda não gerou os resultados esperados. O plano propõe isso. E o plano tem aquilo que a Constituição Federal pegou, o protagonismo do município. Quem vai saber o que tem e o que se quer e o que se pretende para o município é ele mesmo, dentro das instâncias legitimadas, dentro do poder executivo, do poder legislativo e da figura do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Não adianta falar em desenvolvimento, em produção legislativa, em proteção, se não houver a participação do meio ambiente. Inclusive, existem procedimentos legais que, se não há participação do Conselho, ele é viciado, ele é nulo. O fato propriamente dito disso tudo é que, inclusive hoje, as autorizações para a supressão das vegetações de Mata Atlântica, caracterizadas, me fugiu, não sei se é estágio médio de regeneração, ela precisa ser feita pelo município, com a participação do Estado. Mas o protagonismo é do município. Por isso que, enquanto Conselhos, temos que buscar o fortalecimento, e é um fortalecimento que vem num momento importante, porque o Estado está forte, Minas não tinha protagonismo a nível de legislação ambiental no país, hoje está em fase de consolidação de protagonismo. Falo isso porque, enquanto atuação na vida privada, já rodeia o Brasil inteiro, e um dos estados mais difíceis de trabalhar era Minas. Hoje, é um dos estados mais fáceis, previsível, e é isso que a gente precisa de norma. Tem que lembrar que o meio ambiente, ele é protegido, admite-se a utilização nas exceções. Então, as exceções permitidas dentro do Estado de Minas Gerais estão muito claras e o plano vem para somar disso. Eu quero até provocar o IEF na presença da Janaína e do Malá, da mesma forma que foi construído o plano lá para Teófilo Otônio, nós queremos também e nós vamos buscar vocês para que, tão breve, a gente possa estar assinando isso e estar, quem sabe, concluindo um plano numa fase um tanto quanto célebre, porque a gente tem um momento que nós estamos com um banco de dados muito grande, porque nós somos palco do atingimento do principal manancial que fornece água, que é o Rio Doce, pela tragédia de Mariana e nós somos também ponto de principal execução das ações do CBH Doce. Então, nós temos uma capilaridade de informações enorme que pode fazer um plano num curto prazo de tempo. Agradeço, coloco o município de Governador Valadares à disposição de todos que quiserem conhecer e saber das dificuldades e facilidades que já conseguimos construir. Obrigado, deputado. Muito obrigado, Guilherme. Faço a fala agora a José Fernando, prefeito municipal de Delfim Moreira. Na ausência, passo a fala para a Janaína Mendonça Pereira, analista ambiental do IEF do município de Itelflatone. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos na presença do nosso deputado querido, que encarou esse desafio de estar discutindo essa questão tão importante para o nosso Estado. Já vou iniciar fazendo a minha apresentação, onde a minha ideia é demonstrar um pouco do que nós fizemos através do Instituto Estadual de Florestas e todas as parcerias que nós construímos na região nordeste do Estado de Minas para a consolidação desse primeiro plano, que é o plano municipal de Itelflatone, e o processo de elaboração do município de Curral de Dentro. Então, o título é Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica como uma oportunidade para desenvolvimento territorial sustentável no Nordeste Mineiro. Eu sou analista ambiental, sou atualmente presidente do Comitê da Base Hidrográfica do Mucuri e vice-presidente do Codema de Itelflatone. Essa você não sabia, Mário. Pode passar, por favor. Alguém me ajuda a passar. Então, eu preciso contextualizar de onde nasce esse pioneirismo da região nordeste de Minas Gerais na elaboração do plano municipal da Mata Atlântica. E, para isso, eu quero apresentar bem rapidamente a situação social, econômica e ambiental dessa região. Então, a gente tem ali no Nordeste de Minas Gerais ainda remanescentes da Mata Atlântica, claro, pressionados, já que nos quatro anos que Minas Gerais ganhou o título de maior desmatador de Mata Atlântica do Brasil, os dez municípios líderes estavam na região nordeste de Minas Gerais. Mas, por outro lado, a gente tem ainda áreas consolidadas e degradadas pelo mau uso do solo. E isso configura um conflito florestal, porque existem os remanescentes que estão lá se regenerando, inclusive, alguns municípios também se destacaram como os municípios que mais regeneraram Mata Atlântica no Estado, mas o que sobra de área consolidada está degradada pelo mau uso. E o produtor rural fica nessa área degradada, olhando para essa área em regeneração, ansiando por uma autorização para que ele possa utilizar essa área para as suas atividades. E a gente sabe que se essa autorização for dada, infelizmente, em função da ausência de uma assistência técnica efetiva para o uso do solo adequado, essa área também vai se tornar degradada futuramente. E isso gera um ciclo de baixa produtividade por hectare, que promove um êxodo rural e, consequentemente, um empobrecimento rural. Com isso, essas pessoas que saem da zona rural por não conseguirem tirar dali o seu sustento, vão para as cidades que têm um crescimento desordenado sem infraestrutura e, lá também, nessa região, estão os municípios com os menores IDHs do estado. Com isso, a gente tem um estado de escassez e contaminação da água, exatamente em virtude desse mau uso e dessa falta de infraestrutura, principalmente de saneamento, e o que a gente tem caracterizado é um status de crise hídrica. Por outro lado, a gente sabe muito bem que a região nordeste sofre por uma histórica ausência de poder público e, com isso, existe uma demanda latente por políticas públicas que resgate essa capacidade produtiva ao mesmo tempo que permita a restauração florestal com ênfase em segurança hídrica. Então, esse é o panorama do qual nós, lá no regional nordeste, na região nordeste do estado, médio, baixo, Jequitinhonha, Mucuri, temos que lidar diariamente. E está aí, uma marca que ficou em 2017, todos os municípios do norte de Minas e do nordeste do qual nós estamos focando, decretaram situação de emergência em função da estiagem, exatamente a seca e batendo a porta em 2017 fortemente nessa região. E a outra característica muito importante de ser considerada nesse processo é a vulnerabilidade que essa região tem às mudanças climáticas. pode-se ver ali, o vermelhão lá é a região norte e nordeste do estado com extrema vulnerabilidade às mudanças climáticas. Então, quem mais vai sofrer com essas mudanças climáticas é a região norte e nordeste do estado. Posto isso, apesar dessa situação meio crítica e triste, a gente pode considerar que é uma região muito bonita com remanescentes florestais ainda bem interessantes. lá a gente tem uma das maiores áreas de proteção ambiental do estado que é a APA do Alto do Mucuri. Ali está a BR-116 passando, próxima a Catuji. Quem vai para a Bahia costuma passar por essas belezas aí. A gente tem ainda áreas cobertas, grandes remanescentes. Na minha dissertação de mestrado nós fizemos uma análise das políticas públicas florestal e de proteção à biodiversidade aplicada a essa região e nós identificamos que ali, ao contrário da média nacional de Mata Atlântica, a gente tem fragmentos florestais maiores do que 100 hectares, que é mais ou menos a média do resto do país. Então, está aí o conflito. A gente tem esses remanescentes, mas a pressão sobre eles e, por isso, a região foi considerada líder em desmatamento. Além da questão das queimadas, a gente tem também um trabalho muito forte do Instituto Estadual de Florestas na prevenção e combate aos incêndios florestais, porque lá é uma das regiões que mais sofrem com esse impacto, que é um impacto que, para a questão hídrica, a questão dos recursos hídricos, é realmente muito significativo, gerando uma perda hídrica e um balanço hídrico negativo para essa região de forma muito impressionante. e aí a gente tem esse tipo de intervenção sobre o recurso florestal numa declividade altíssima com potencial de uso muito baixo para essa atividade, que é a pecuária, no caso, que estava sendo implantada aí. E aí o bioma Mata Atlântica, a gente está vendo uma microbacia típica ali sendo degradada e soterrada por esse tipo de intervenção, que é muito comum naquela região. Essa eu passei aqui, é uma região do alto do Mucuri, ali está na região da segunda nascente do Mucuri do Sul, e eu até brinquei essa semana com o prefeito de Carlos Chagas, que água que vai chegar para Carlos Chagas se lá na nascente do Mucuri do Sul a gente está soterrando os recursos hídricos com esse tipo de uso do solo. E essa é a figura que eu ilustrei. O produtor, ele fica aqui da área degradada com solo exposto, erosão laminar e outros tipos de impactos seríssimos olhando para o remanescente florestal, sonhando com a possibilidade de intervenção ali porque os seus recursos já estão exauridos do lado de cá. E eu gosto de simplificar essa conversa dizendo que nessa região a gente tem de um lado remanescentes florestais, do outro área degradada e no meio disso gente pobre e sofrendo pelas consequências desse mau uso. Quais são os desafios então que se colocam para nós na região Nordeste Mineira para que a gente consiga esse negocinho está difícil aqui. Quais são os desafios que são colocados para nós diante desse processo de degradação social, econômica e ambiental do Nordeste Mineiro? Então é promover a gestão da paisagem utilizando a base hidrográfica como território de planejamento, desenvolver governança ambiental a nível municipal articulando as instâncias e espaços de participação social produzindo responsabilidade compartilhada claro no âmbito do município que é onde a gente tem a escala mais próxima do cidadão conservar os remanescentes de Mata Atlântica que estão em estágio médio e avançar de regeneração protegendo-os do desmatamento caça, extrativismo e fogo porque é a condição que a gente tem hoje por exemplo nós temos lá na região Nordeste 400 produtores rurais aguardando para serem contemplados no processo de fomento florestal que é o apoio que o IEF dá para a restauração das áreas mas por outro lado a gente tem anualmente grandes áreas sendo queimadas então é um ciclo que a gente não vai vencer essa guerra nunca se continuar se continuar sofrendo com queimada com desmatamento e com caça a velocidade de restauração jamais vai alcançar a velocidade da degradação promover a restauração ecológica de áreas de recarga hídrica e demais APPs então o PRA vai ser um instrumento para que isso aconteça efetivamente e dentro do plano municipal da Mata Atlântica a gente sabe que isso pode ser materializado de uma forma bem mais prática promover a recuperação das áreas produtivas degradadas com técnicas de conservação de sol e água se a gente não resgatar e diversificar a atividade produtiva na região Nordeste do Estado principalmente com foco no fortalecimento da agricultura familiar a pressão sobre esses remanescentes florestais tende a aumentar significativamente então com isso a gente precisa conciliar a conservação dos recursos naturais com atividade produtiva promovendo a adequação ambiental e agrícola da propriedade rural que é o programa que o IEF Nordeste criou que se chama conservação e produção rural sustentável uma parceria para a vida exatamente no sentido de conciliar a vida das pessoas com a conservação dos recursos naturais porque é uma coisa só e por fim é desenvolver instrumentos de pagamento por serviços ambientais para esses produtores que têm prestado esses serviços e que realmente precisam abrir mão muitas vezes da sua capacidade produtiva para que se tenha conservação de sol e água de forma efetiva a gente tem claro diante desses desafios já algumas estratégias ferramentas e oportunidades para essa região entre essas engrenagens talvez a mais importante delas seja a participação social e a gente tem hoje espaços para que isso aconteça de forma legal e efetiva que é o CODEMA é o CMDRS são os comitês de bacia são os conselhos consultivos de unidades de conservação e esses espaços precisam ser integrados para que se faça essa gestão territorial de forma articulada a gente sabe que hoje por exemplo o CMDRS que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável tem uma força muito grande porque ele reúne as associações rurais então para uma região que tem como principal aspecto o setor rural como principal força esse espaço de participação é muito importante e o CODEMA pode sim e deve se articular com esse espaço para que a gestão ambiental seja feita de forma ampla e plena os instrumentos de planejamento e gestão a gente tem vários instrumentos na nossa região mas eu quero destacar os planos municipais da Mata Atlântica junto com outros planos como os planos diretores dos municípios próprios planos de saneamento em curral de dentro por exemplo o plano municipal da Mata Atlântica está sendo elaborado conjuntamente com o plano de saneamento como uma estratégia de economia de recursos e de articular realmente essas ações porque ao final de tudo elas conversam plenamente e as oportunidades para essa região nós temos o fomento florestal do IEE que é o nosso carro-chefe na região que é a promoção da restauração e da conservação desses remanescentes para que a Mata Atlântica mantenha a sua integridade mas por outro lado também essas áreas degradadas tenham um uso adequado inclusive com sistemas agroflorestais nós temos um programa em parceria com os municípios da região nordeste que é de formação de quintais agroflorestais para fortalecimento da agricultura familiar só nesse último mês nós doamos mais de 40 mil mudas para as prefeituras trabalharem a formação desses quintais agroflorestais nós também temos na região um projeto financiado pelo BIT que é o projeto rural sustentável e esse projeto trouxe para a região nordeste de Minas unidades demonstrativas de práticas produtivas sustentáveis como recuperação de pastagens integração lavoura pecuária floresta recuperação de áreas turismo com o enfoque de trazer um novo uso e novas oportunidades para uma região que já tem sofrido um processo de degradação social muito sério nós também temos na região recentemente aprovados três projetos financiados pela ANA que é o projeto produtor de água Teoflotone foi um dos municípios contemplados criou a sua lei de pagamento por serviços ambientais e nós estamos aguardando ansiosamente a liberação desses recursos para iniciarmos essas atividades além de ter universidades e centros de ensino de relevada de grande relevância como é a Universidade Federal dos Vale Jequitinhon e Mucuri o Instituto Federal do Norte de Minas que estão lá trabalhando de forma bem específica no que tange a segurança hídrica dessas bacias vamos e onde entram os PMMAs e os CODEMAS nesse processo considerando então que a gente tem uma situação ambiental sensível para essa região a gente tem esses desafios que foram apresentados e essas oportunidades e ferramentas os planos municipais e o CODEMA e os CODEMAS eles entram como oportunidades para que essa gestão ambiental aconteça no nível municipal é claro que com esse olhar de bacia mas cada município com as suas particularidades com as suas realidades e com as suas condições de atuação então a gente tem no Nordeste Mineiro esses municípios que foram líderes do desmatamento por isso o projeto Promata 2 executado pelo Instituto Estadual de Florestas escolheu essa região para dar a primeira capacitação para a elaboração dos PMMAs em 2014 nós realizamos essa capacitação com a participação de nove municípios entre os dez que eram líderes de desmatamento e Teoflotone se colocou como município pioneiro para a elaboração do plano até mesmo porque é a cidade polo do Nordeste de Minas além de Teoflotone o Ministério Público pressionou o município de Curral de Dentro que através do seu simpático prefeito nos procurou para que nós pudéssemos dar o apoio para a elaboração do seu plano no ano passado e Curral de Dentro já está em processo avançado de elaboração uma coisa importante que nós consideramos em todo o processo de elaboração que o IEF apoiou foi a mobilização e participação do Codema na verdade o Codema é quem aprova então desde o início o Codema participou dos grupos de trabalho todas as ações e audiências públicas ocorreram na Câmara de Vereadores de Teoflotone para a gente dar esse caráter político institucional forte para a elaboração do plano e na hora da aprovação o Codema então se destacou reconhecendo todo o trabalho que nós realizamos e aprovando unanimamente o plano municipal que nós elaboramos conjuntamente além disso uma outra coisa muito importante que foi fundamental para a implementação do plano foi a participação social já no processo de elaboração então tanto no plano municipal de Teoflotone quanto de Curral de Dentro a primeira fase contou com oficinas participativas então para vocês aí dos municípios que querem elaborar o plano municipal promover essas oficinas é muito importante porque já no processo de elaboração a sociedade se engaja e depois cobra a execução desse plano junto ao poder executivo então esse é um processo um case de sucesso lá em Teoflotone o envolvimento da sociedade desde o processo de elaboração através do diagnóstico participativo inclusive nas comunidades eram apontadas a gente levava as imagens daquela região e a própria comunidade apontava as áreas prioritárias para a conservação e para a recuperação da Mata Atlântica e na hora da definição final dessas áreas essas áreas indicadas pela comunidade ganhavam uma pontuação maior já que a gente acredita que são áreas importantes para essas comunidades e que eles vão cobrar e exigir a manutenção dessas áreas então está aí esse é o slogan do plano municipal da Mata Atlântica de Teoflotone Mata Atlântica a gema mais preciosa de Teoflotone exatamente porque lá é a terra das pedras preciosas já considerando o tanto que a Mata Atlântica tem a sua importância a preguiça ali é assim não sei se vocês sabem a praça de Teoflotone do centro tem preguiças então esse símbolo aí é para representar esse patrimônio a visão de futuro do plano municipal de Teoflotone é que ele será um município que valoriza os seus recursos naturais projetando o seu desenvolvimento social e econômico com base na sustentabilidade a integração e cooperação entre as diversas instituições locais e o envolvimento ativo da sociedade será o alicerce em prol da conservação e recuperação florestal para que todas as gerações possam usufruir dos serviços ambientais prestados pela Mata Atlântica então essa visão de futuro foi aprovada durante a aprovação do plano municipal da Mata Atlântica e hoje é o norte que nós temos para trabalhar na execução e implementação do plano então está aí os dois mapas de áreas prioritárias para a conservação aí ele vai desenvolver de áreas prioritárias para a conservação e para a recuperação da Mata Atlântica de Teoflotone com esses pontos vermelhos como de alta prioridade essa região mais vermelha e essa região mais amarela é exatamente a área de proteção ambiental do alto do Mucuri dentro do município já que no processo de avaliação dessas áreas nós utilizamos a metodologia de análise multicritério e por ter uma unidade de conservação essa área ganhou uma pontuação maior também para que ela garantisse para que seja pudesse garantir a conservação dessa área o plano de ação de Teoflotone só para vocês terem uma noção como Mariana disse ele é muito particular de acordo com a demanda do município e como a gente tem uma agricultura familiar muito forte naquela região o plano de ação passou muito pela linha de fortalecimento e desenvolvimento das cadeias produtivas daquela região mandioca fruticultura olericultura floricultura apicultura e pecuária mas com sustentabilidade fortalecimento das festas culturais do município regularização dos empreendimentos agroindustriais e artesanais criação de parques e arborização urbana regulamentação e implantação de planos e códigos municipais o plano de saneamento básico foi para dentro do plano municipal da Mata Atlântica para que fosse exigido o seu cumprimento planejamento rural de estradas foi um grande problema diagnosticado no plano municipal de Teoflotone fiscalização educação ambiental e conservação e recuperação das áreas a implementação então como que a gente iniciou esse processo ele foi aprovado em 2016 e desde 2016 nós iniciamos a implementação então uma das coisas importantes que nós fizemos foi promover o plano junto à sociedade por meio de rádio por meio de atividades nas escolas nas associações comunitárias e principalmente por meio do Codema e do CMDRS onde estão ali representantes da comunidade rural que pudesse tomar mais ainda conhecimento desse plano nós criamos dentro do Codema um grupo de trabalho para acompanhamento da implementação dando visibilidade de importância para as ações então esse grupo se reúne duas a três vezes ao ano para discutir como está a implementação do plano o Codema assumiu o plano como seu planejamento também então isso foi muito importante para que o plano ganhasse mais força e também a gente está nessa busca de estabelecer formas de atuação articulada com os municípios vizinhos principalmente nessa lógica de bacia hidrográfica e por fim a ideia é incluir o PMMA no plano diretor que está para ser revisto lá em Teoflotone então em execução o que a gente já conseguiu implementar a gente já desenvolveu várias ações de capacitação e fomento para produtores rurais no que tange a pecuária sustentável práticas agrícolas sustentáveis foco em recuperação de pastagens sistemas agroflorestais sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta tudo isso por meio do IEF e do projeto rural sustentável trabalhamos a manutenção e ampliação dos serviços de assistência técnica rural no município o EMATER foi ampliado no município fortalecimento das festas culturais o prefeito Daniel Sucupira resgatou várias festas que estavam esquecidas e que foram potencializadas atualmente definimos algumas áreas passíveis para a criação de parques arborização urbana e praças e trabalhamos também na melhoria de estradas rurais com técnicas de conservação de solo e água promoção da educação ambiental promoção da regularização fundiária de algumas propriedades rurais trabalhamos com fomento florestal em recuperação de áreas de preservação permanente e também fortalecendo a conservação através da fiscalização está aí algumas fotos oficinas sobre agroecologia a missa e a festa do vaqueiro o trabalho com as estradas ecológicas construção de barraginhas os dias de campo que nós promovemos através do projeto rural sustentável um seminário que nós fizemos para mais de 100 pessoas trabalhando os princípios de conservação e produção rural sustentável como parceria está aí a atividade de educação ambiental de fomento florestal também sendo representada e atualmente nós estamos com 45 propriedades em processo de recuperação florestal totalizando 92 hectares após o plano com mais no mínimo 70 cadastros aguardando a nossa intervenção para a recuperação então está aí em azul vocês podem perceber são as ações que já estão em execução no plano as alaranjadinhas são as que ainda não começaram esse desenvolvimento então ali a parte azul escura também nos aspectos urbanísticos já estão em execução alaranjadinhas sobre ordenamento territorial também já em execução e no que tange ao meio ambiente o azul também em execução então nós fizemos uma avaliação recente o plano já se encontra em aproximadamente 75% de implementação do que normalmente se entende que plano fica na gaveta nós fizemos questão que esse não ficasse e para encerrar o plano municipal de curral de dentro a gente já fez o primeiro seminário já criou o grupo de trabalho já fizemos as oficinas de diagnóstico com mais de 400 pessoas participando e a ideia é que em junho a gente faça aprovação junto ao codema do nosso plano de curral de dentro e algumas fotos o curral de dentro algumas oficinas participativas ali a imagem e as comunidades apontando as áreas prioritárias e para finalizar o conceito de governança é nisso que a gente acredita e o codema é o espaço para a real governança acontecer que é que se estabelece quando um conjunto de atores locais de um território se unem em prol da busca por soluções e oportunidades para questões relacionadas ao meio ambiente considerando os aspectos ecológicos sociais e econômicos então se a gente realmente efetivar esse instrumento de participação social tendo como base um importante plano que é o plano municipal da Mata Atlântica a gente pode alcançar a gestão do território com a sustentabilidade que se espera e com a qualidade de vida que se almeja está aí a esquerda o Tchão Muquiba o prefeito de curral de dentro que não está aqui por economia de recursos e ao lado direito o prefeito Daniel Sucupira e eu agradeço a atenção de vocês e me coloco à disposição para apoiá-los no que for possível obrigada muito obrigado Janaína parabéns pela beleza na apresentação passo agora a fala a José Fernando Coura prefeito do municipal de Delfim Moreira agradeço a presença de Wilton Joy secretário do meio ambiente de Raposas Ricardo Augusto secretário do meio ambiente de Itajubá Marcos Antônio secretário do meio ambiente de Morro do Pilar José Marivaldo Floriancio diretor de turismo de Delfim Moreira e Antônio Marcos secretário do municipal de Itabirito boa tarde a todos quero cumprimentar aqui o nosso deputado no nome dele cumprimentar todo o pessoal da mesa aqui bom quero falar um pouquinho sobre da nossa cidade a minha cidade é de Delfim Moreira fica na Serra da Mantiqueira e ela está todinha na APA e ela está onde na cabeceira de toda a cidade lá temos Delfim Moreira e depois vem Itajubá Santa Rita Poza Alegre é onde é a nascente das nossas águas lá que desce para outra cidade e eu acho muito importante a gente está trabalhando na parte dos conselheiros que estamos lá conversando já trabalhando preparando lá para a gente poder fazer um projeto um plano para poder estar estendendo a olhar aos nossos agricultores ao nosso pessoal da nossa cidade hoje a cidade Delfim Moreira tem 8.500 pessoas metade na zona rural e metade na cidade então é uma cidade rural e a gente observando a mata nós também estamos tem que olhar também para essas pessoas sobreviver lá na cidade sobreviver na zona rural então é importante a gente trabalhar pensando também nesse pessoal nesse povo eu acho importante esse projeto que estou vendo aqui vocês falando aqui nessa cidade nesse lugar que está aqui como vocês estão falando aí é importante porque na nossa cidade que eu vejo também lá que precisa e é importantíssimo que é onde a gente conservar as nossas nascentes para poder estar dando qualidade de vida para o nosso pessoal aonde vem o turismo também né então quero dar os parabéns para vocês e o que puder a gente estar junto para poder estar somando também na serra na nossa cidade lá além da nossa Delfim Moreira a cidade nossa vizinha que pertence também a Serra da Mantiqueira já sendo todinha a minha cidade como APA que tudo que vai fazer depende da APA né até às vezes a prefeitura para a gente estar fazendo uma qualquer coisa que for fazer na cidade tem que ter a ordem da APA é importante mas do outro lado também observar também a qualidade que a gente podemos dar também a esse povo que preservando a natureza para dar qualidade a outras cidades que precisa da nascença da nossa água a gente cuidar mas dar qualidade também para a gente sobrevivência para poder viver bem no lugar que nós estamos é isso que eu deixo para vocês para a gente estar também pensando nesse lado né cuidar da natureza mas a qualidade do povo aonde vive a gente possa ter qualidade de vida e sobreviver bem para ter garantia de cuidar da mata lá para o pessoal que vive na cidade perto de nós é isso que é a minha fala aqui que eu peço né para a gente também olhar para esse nosso povo lá também da onde é a nascente das águas da nossa cidade e dos outros municípios também que a gente possa cuidar bem mas que também podemos ter qualidade de sobreviver bem lá né isso acho que é importante muito obrigado prefeito passo a fala agora para sua intervenção a Laurice Ferreira secretária do meio ambiente de presidente e presidente do Codema boa tarde ainda né em primeiro lugar parabenizar né o deputado Jean Freire por estar colaborando com esse projeto de suma importância a Mariana e todos vocês que estão presentes né como eu disse antes meu nome é Laurice eu sou secretária de meio ambiente do município de Olhos d'Água sou presidente do Codema também faço parte do conselho consultivo do conselho consultivo do parque das sempre vivas e também do comitê de bacias né do JQ1 que faz parte o meu município veio comigo dois conselheiros representando a sociedade civil eu representando o poder público o meu colega ali da EMATER também representando o poder público então pra gente é um prazer é uma honra participar de um evento como esse mas acima de tudo né nossas questões ambientais é muito papel falas e fica lá no papel não aparece recurso né quando infelizmente vários dos que falaram aqui pra nós não estão aqui pra nos ouvir né isso é uma crítica que eu deixo porque pelo menos pra mim a ética manda que se no evento que eu tenho oportunidade de falar eu tenho que ter obrigação também de ouvir ou que pelo menos eu deixe uma pessoa encarregada de ouvir no meu lugar né e isso infelizmente não aconteceu aqui nesse evento mas não é por isso que eu vou deixar de fazer a minha colocação no caso olhos d'água é um município de 6 mil habitantes tem uma área de quase 210 mil hectares 45 mil hectares de mata atlântica né e está no quinto lugar dos municípios que mais preservou a mata atlântica de Minas Gerais temos um codema que realmente é atuante né o nosso fundo de meio ambiente está regulamentado nós fazemos o possível para cumprir nosso papel eu enquanto secretária mas enquanto cidadã também né a gente faz o possível temos projeto de cercamento de nascentes cercamos de 2013 a 2015 em média 60 nascentes foi com recurso do governo foi com recurso do município não foi parceria mesmo foi luta para conseguir parceria para a gente cercar essas 60 nascentes continuamos fazendo projetos avançamos na medida do possível não tem recurso nenhum voltado para para meio ambiente né então nós enfrentamos todas essas dificuldades e quando eu ouço e quando eu vejo a apresentação de um plano desse eu me pergunto e pergunto a vocês isso é uma realidade para o meu município qual o critério usado para definir qual o município pode ter esse convênio e ser beneficiado porque até então eu ouvi falar tanto de Teófilo Tony não sei qual foi o motivo né então é a pergunta que eu deixo para vocês além da pergunta né a crítica porque infelizmente quando as autoridades falaram nós estávamos ouvindo compromisso todos nós temos porque nós viajamos mais de 500 quilômetros para estar aqui e vamos permanecer até o final que foi para isso que nós viemos muito obrigada muito obrigado Laurice eu vou passar agora para as suas considerações finais a Mariana depois eu vou fazer minha fala encerrando a audiência muito obrigada mais uma vez muitíssimo obrigada a Olhos d'Água desculpe eu não me lembro seu nome dona Laurice senhora Laurice toda a minha reverência senhoras de verdade por viajar de estar aqui com a gente participando de estar interessada em fazer realmente esse trabalho acontecer eu pessoalmente faço questão de te ajudar a fazer o plano na verdade em Teófilo Tony nós tivemos o interesse e a disponibilidade do IEF com a pessoa da Janaína Mendonça para fazer o programa realmente acontecer essa programação esse cronograma realmente depende de pessoas que tem essa gana de fazer as coisas acontecer como eu vejo que você tem também e que faço questão de te ajudar realmente nesse processo então Teófilo Tony veio despontando a gente tem hoje no estado 10 planos em diversas etapas de elaboração e agora então a gente tem 12 porque agora a gente tem governador Valadares e Olhos d'Água também nessa lista que eu faço questão de colocar então na verdade não tem nenhum diferencial que tenha trazido o Teófilo Tony para cá na verdade é uma boa experiência que a gente trouxe realmente para estimular outros processos acontecerem e essa disponibilidade a gente está aqui realmente à disposição para te ajudar a fazer acontecer em Olhos d'Água e nos seus municípios vizinhos que realmente você é uma gestora que está de parabéns e eu fico feliz realmente de conhecê-la e de tê-la aqui com a gente nesse momento e garanto que a gente vai estar em outras ocasiões mais interessantes ainda mostrando a experiência como é que aconteceu lá em Olhos d'Água e aí eu quero agradecer a todos não só a secretária de Olhos d'Água mas a todos que ficaram aqui até o final muito obrigada mais uma vez muito obrigada ao nosso super parlamentar doutor Jean pela acolhida aqui pelo doutor Noraldino também que nos ajudou bastante na história da vinda para cá a universidade fantástica o IBAMA boa sorte IBAMA a gente conta com vocês independente dessas dificuldades que a gente tem a gente sabe que não está fácil mas a gente não desiste e a gente tem muita coisa boa para fazer vamos focar no que a gente pode fazer agora e as dificuldades a gente pensa depois como é que a gente resolve muito obrigada Belo Horizonte por estar aqui agradeço por favor secretário Mário prefeito universidade sem palavras mais uma vez deputado prefeito de Delfim Moreira muito obrigada pela parceria parabéns pela iniciativa mais uma vez Janaína agradeço muito sua parceria parabéns você é incrível Minas tem sorte de ter você aqui secretário Danilo parceria ANAMA estadual fundamental da gente dar continuidade nessas iniciativas a gente conta com você muitíssimo aqui em Minas para viabilizar essas articulações então mais uma vez deputado muito obrigado a todos e aí deixo aqui meu agradecimento de coração obrigada gente muito obrigado Mariana bem eu queria agradecer a presença de todos agradecer a Janaína que me provocou nesse intuito de receber a Mariana agradecer aqui a presença dos outros servidores o Leonardo a Tatiana a Manuela do Instituto Federal muito proveitoso o bate-papo hoje lá no gabinete agradecer a presença de todos vocês e chamar atenção para Olhos d'Água eu me lembro que há quatro anos atrás quando nós na cidade de Araçuaí fazíamos o seminário da Comissão das Águas Olhos d'Água estava lá presente Olhos d'Água dentre tantas particularidades Mariana ela tem uma coisa muito interessante ela e aí eu chamo atenção e pedi a sua dedicação para ajudar a construir o plano lá porque lá é a cidade dentre outras mas que é banhada pelo rio mais lindo do mundo porque é o rio que passa na minha cidade o rio Jequitinhonha sim então eu volto e meia eu passo naquela ponte ali perto nós não temos um trabalho parlamentar em Olhos d'Água mas somos sedentos em iniciar um trabalho lá aquela região do meu grande amigo Wilson Dias um dos melhores violeiros desse estado de Minas Gerais e eu faço esse compromisso também se possível podemos sair daqui com a agenda marcada para a minha presença lá eu tenho um assessor parlamentar ali próximo que faz divisa também a cidade turmalina e parabéns a vocês por sair de tão longe de vir aqui é um tema fundamental dentre tantos temas que a CNBB tem nos chamado a dialogar há pouco tempo atrás o Papa Francisco chamava nós todos a dialogar sobre a casa comum em que vivemos a nossa mãe terra a dialogar com a nossa irmã água eu costumo dizer que nós temos comunidades onde ainda hoje quando se vai cortar uma árvore para fazer uma canoa abraça-se a árvore e pede perdão e planta mais dez que quando vai tomar banho no rio pede permissão para entrar naquele rio isso é importantíssimo ali perto de olhos d'água nós temos uma cidade que se chama Minas Novas essa cidade há muitos anos atrás as andorinhas existe um documentário que chama as andorinhas que vão e que vêm e essas andorinhas que iam em Minas Novas e voltavam para outros lugares elas pararam de ir em Minas Novas e uma das situações que mostram que elas perderam o rumo elas pararam de identificar onde ficava Minas Novas porque elas passaram a ver uma plantação toda por igual que é a monocultura do eucalipto que atinge toda a nossa região e talvez por isso também Janaína seja uma das regiões que mais desmata que mais desmatou e fez Minas Gerais ficar nesse ranking a monocultura do eucalipto de maneira desenfreada no norte de Minas no Jequitionha no Mucuri secando as nossas nascentes contaminando os nossos rios jogam agrotóxicos com água à vontade para molhar o eucalipto e sem água para as pessoas beberem e isso destrói a nossa região e é preciso dialogar mais com isso agora a CNBB nos convida a dialogar sobre políticas públicas a campanha da fraternidade deste ano traz que somente através das políticas públicas é que o povo libertará e essa é uma verdadeira política pública essa é uma verdadeira política pública potencializar os nossos comitês os nossos comitês de bacia potencializar os nossos conselhos com verdadeira paridade com verdadeira paridade há poucos dias atrás eu vi um servidor público numa reunião de comitês de bacia você estava presente Janaína ali naquele na rodoviária um servidor público que cuidava dos microfones e do som fez o seu verdadeiro papel de servidor público cansado cansado de tanto organizar reuniões para os conselhos e ver conselho que não é paritário porque você tem mais representantes da mineração do que representantes do povo do meio ambiente verdadeiramente falando ele pegou o microfone e resolveu falar que ele quando organizava o microfone ele ficava ouvindo um e outro falar ele ficava ouvindo os grandes digamos assim representantes fazerem os seus conchavos fazerem as suas defesas e ele estava cansado disso porque não tinha um comitê verdadeiramente paritário esse é o papel do servidor público quando vê a coisa errada denunciar denunciar então que nós possamos realmente levar a política pública para onde ela tem que ir o vale do Jequichon e o vale do Mucuri o norte e tantas outras regiões onde essas políticas públicas não chegam de verdade quando chegam chegam disfarçadas e principalmente em momento eleitoral olha nós estamos cansados de ver caminhões passando com caixas d'água de plástico para distribuir para as pessoas enquanto nós sabemos que a política mais efetiva na questão de caixa d'água de captação de água da chuva são as caixas de placas desenvolvidas envolvendo a sociedade os pedreiros da região nós estamos cansados de ver caminhões passando com canos e políticos falando de boca cheia que distribuíam não sei quantos canos eu costumo dizer que eles estão dando é o cano nas pessoas porque o que nós temos de postos artesanos abertos nesse estado nessas regiões que não leva água para as pessoas que estão lá até hoje sem o sistema de captação já é um crime abrir pior é abrir não levar água para as pessoas então assim eu quero agradecer eu costumo dizer que tudo na vida da gente só tem sentido se nós entramos em uma reunião ricos e saímos mais ricos que chegamos eu saio dessa audiência hoje mais rico que cheguei aprendi muito e para fechar a sua fala acho que a gente realmente você traz isso o diálogo ele é só verdadeiro quando a gente fala e quando a gente escuta talvez o maior exercício é saber escutar então eu estava aqui e a assessora me comunicando que eu tinha uma outra audiência agora inclusive ela acabou de me falar que a audiência já caiu e ela falando se não seria interessante eu suspender aqui para ir participar da outra eu falei não, não vou fazer isso não vou fazer isso acho que a gente tem que ter respeito das pessoas que vieram aqui lá caiu amanhã a gente reergue e faz outra reunião lá amanhã então o meu muito obrigado a todos vocês que nós eu coloco o nosso mandato e a comissão de participação popular a inteira disposição nós temos no estado de Minas Gerais um momento que Minas que essa assembleia pioneira que é a construção do plano plurianual de ação governamental que é discutido com a sociedade que nós vamos essa comissão vai até as pessoas escutá-las para ver o que elas que recursos elas querem alocar no orçamento em quais políticas públicas e que tem conseguido avançar muito um exemplo que eu quero salientar aqui é do SOS Fanado um grupo de pessoas da cidade de Angelândia Capelinha Turmaline Minas Novas a sociedade civil organizada que juntaram procuraram essa comissão estiveram aqui mais de 200 pessoas fazendo uma belíssima apresentação uma audiência pública de uma das mais importantes que já tivemos aqui e a partir daí isso faz dois anos eles começaram a frequentar o PPAG e já foi já garantiram recursos de mais de um milhão e seiscentos agora mesmo o Daniel me ligou essa semana no final de semana ele me ligando dizendo que tinham recebido mourões para fazer o cercamento de nascentes tudo fruto de políticas saídas daqui dessa comissão então eu convido vocês a ficar atentos a isso a ideia nossa aí nas regionais ouvir as pessoas mas também de convidar até Belo Horizonte não só em garantir os recursos não só em colocar as opiniões mas também fazer a vigilância no governo para fazê-los efetuar e pagar esse é o verdadeiro orçamento participativo e eu tenho a felicidade de presidir essa comissão pelo terceiro ano consecutivo porque é minha paixão as políticas públicas a participação popular foi aí que eu aprendi a fazer política foi em participação popular então eu convido vocês a comparecer aqui no final do ano e ficar atento a essa agenda e aí quem sabe nós possamos também juntos garantir recursos para essa luta da mata atlântica eu diria de todos os biomas as cidades onde nós não temos mata atlântica nós temos cerrado que nós temos caatinga todos os biomas então o meu muito obrigado a todos vocês um bom retorno para casa nós queremos convidar aqui para fazer uma foto aqui segurando as placas que a Mariana trouxe aqui podemos só encerrar aqui cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares os convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos aplausos aplausos aplausos